Legenda Adriana Zanotto Em 1915, o futebol de Pernambuco ganhava uma aliada para o seu crescimento e profissionalização. Nascia a Liga Esportiva Pernambucana, tendo incentivo, o suporte e o respeito. Uma principal missão. Eduardo Lemos foi o primeiro líder e assim a semente foi plantada. Seu Alcebieres Braga, o primeiro presidente e com muito orgulho o futebol de Pernambuco aos quatro cantos levava. Dentro e fora de campo, a federação ia crescendo. As vitórias e conquistas dos seus filiados, pouco a pouco, iam acontecendo. A cada grito de gol que sai da garganta, a cada lágrima que desce no rosto, esbordando emoção, faz de Pernambuco palco de grandes espetáculos de amor e vibração. E hoje, a Federação Pernambucana de Futebol constrói um futuro de laços e união, fazendo juiz ao propósito e legado da instituição. Parabéns, FPF, pelos 108 anos de história e paixão. Para você que é muito mais TV FPF em todo o Brasil e no mundo, uma saudação e um forte abraço. Satisfação em termos aqui, uma excelente noite para todo mundo. Estamos ao vivo na Arena de Pernambuco em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, onde vamos acompanhar o jogo decisivo do Campeonato Pernambucano Sub-20. Retro e Santa Cruz, Santa Cruz e Retro. Essa é a super decisão que você vai curtir com a gente nesta noite maravilhosa aqui na Arena de Pernambuco. Você já vê aí a belíssima taça do campeonato, tudo pronto, tudo em cima para mais uma grande partida, um jogo decisivo. O Retro quer um título inédito. O Santa até tenta a quebra de um jejum, de um tabu de 20 anos que dura. Esse tabu até o momento, o maior tabu da história do futebol pernambucano, sem dúvida alguma. Um grande jogo para você curtir com a gente. Então você se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, fique ligado em tudo o que vai acontecer nesse grande jogo aqui na Arena de Pernambuco. sintoma de muita emoção para você que está ligadinho com a gente. A gente agradece demais a sua audiência. Você pode participar do nosso chat no YouTube, dizer de onde você nos acompanha, de onde você interage conosco nessa super transmissão aqui da TV FPF. Daqui a pouquinho nós vamos ter a primeira saudação do nosso comentarista, o Davi Vasconcelos, para esse grande jogo que nós estamos acompanhando. Também o Alex Ricardo, que vai estar acompanhando tudo lá na beira do gramado, acompanhando toda a emoção dessa grande partida, de um grande jogo, de uma grande decisão, sem dúvida alguma. O time do Retro, que você vai vendo, a equipe do Retro fazendo o seu trabalho de aquecimento, busca um título inédito, chega a sua terceira decisão dos últimos quatro anos. Aí você tem uma geral, tem uma tomada bonita aqui da Arena de Pernambuco, de um grande jogo que você vai conferir aqui na tela da TV FPF. Cidade de São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife, 27 graus é a temperatura ambiente neste exato momento em São Lourenço da Mata. para essa partida que nós vamos acompanhar, a sensação térmica vai cair aos poucos, apenas tem 3% a probabilidade de chuva para esse grande jogo. O público vem chegando, você vai vendo nas arquibancadas da Arena de Pernambuco, o público que vai tomando os assentos, melhor dizendo, da Arena de Pernambuco, para esse grande jogo que nós vamos acompanhar. Davi Vasconcelos, o nosso comentarista, excelente noite, forte abraço, uma perspectiva do que pode ser este jogo, uma final sem dúvida alguma e muito emblemática. Davi, forte abraço. Forte abraço, Max David, forte abraço para todo mundo que nos acompanha aqui na tela da TV FPF. Um jogo recheado de ingredientes, sabe por que, Max David? Foram duas equipes que começaram abaixo, duas equipes que começaram com o desempenho bem abaixo daquilo que era esperado. E aí foram crescendo ao longo da competição, crescendo numa reta final. O Santa Cruz vem de sete jogos consecutivos sem perder. Sete jogos consecutivos sem levar gols. E o Retro vem de uma retomada espetacular, tanto na reta final da primeira fase, como fez uma quarta de final praticamente perfeita contra a equipe do Ibis. E aí chegou na semifinal contra o Sport, jogou com o resultado, jogou se preparando para o resultado. E aí a gente vai trazer detalhes desses, as duas semifinais de como foi esses jogos, logo mais. Porque agora é com você, Max. Portanto, e a gente vai, já vai passando lá para baixo. A compra de pertinho, o sintoma, o clima que vai acontecendo aqui na Arena de Pernambuco. Tem o nosso querido amigo Bruno Reis junto conosco. Bruno Reis, excelente noite. É contigo, Bruno! Um abraço a você, Max. Boa noite para você, boa noite ao Davi, a todo mundo que acompanha a TV FPF. Estamos aqui na Arena de Pernambuco, Arena de Copa do Mundo, Copa do Brasil, Brasileirão e claro, Campeonato Pernambucano A1, A2 e por que não, Campeonato Pernambucano Sub-20. E olha você que está em casa, no trabalho, no carro, na condução, pega o link, joga no grupo, põe no Instagram e espada para todo mundo, porque hoje é um dia especial, uma final inédita entre o Retro e o Santa Cruz. Tão especial que a taça é diferenciada. Mostra por favor, Gigante Ed, a taça que é feita fora do país, um design totalmente exclusivo, e não só a taça, mas também a bola do jogo de hoje, ela faz homenagem ao Pelé, rei do futebol, que nos deixou nesta temporada, e mais uma vez a FPF, lembrando do Pelé. Se o jogo é Retro e Santa Cruz, Santa Cruz e Retro, eu vou bater um papo com o Flávio e com o Mauro Branco. Vamos ver se a sorte está com vocês, você é ímpar, você é pá, para ver quem vai começar. Vamos lá, Mauro. Quem ganhou? Quem ganhou? Então, 1x0 para o Santa, não empoupar. Mauro Branco e o Flávio, o Mauro é supervisor do Santa Cruz, o Flávio é coordenador técnico da base do Retro. É um jogo diferente, é a primeira final entre vocês. E todo mundo quer ganhar, mas você entende que essa final já tem uma... uma pegada totalmente diferente das outras, Mauro. Um abraço para você, bom te rever, boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos amigos. É, final é aquele negócio, né? Todo mundo quer ganhar. E aí eu vou defender o nosso lado, preparação bem feita, está todo mundo preparado, tudo que poderia ser feito foi feito, e hoje a gente veio para essa decisão no intuito de conquistar o nosso título. Bom jogo para você, boa sorte. Obrigado, bom te ver. Em poupagem? Já. O Flávio, o Retro se destaca na Série D e também por formar jogadores e vender atletas. Mas antes do que vender e formar, ser campeão, afinal todo mundo quer. Boa noite para você, bom jogo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nessa final, participar desse grande espetáculo, e a gente espera fazer um bom jogo, é como você falou, o DNA Retro, é o que a gente busca o tempo inteiro, é formar jogador, é trazer esses meninos lá, desde o sub-13 até o profissional, isso a gente tem conseguido fazer, na Série D a gente já tem conseguido integrar vários jogadores, teve partida que tivemos 5 jogadores oriundos da nossa base, e a gente espera aqui fazer um grande jogo, e possa sair do título, defender o nosso aqui também, que a gente consiga sair com o título. Boa sorte para você, bom jogo. Muito obrigado, bom jogo a todos, e espero que tenha um grande espetáculo hoje aí. Assim seja, você que está em casa nos acompanhando, vem passear, vamos passear pela Arena de Pernambuco, a área que estava um pouco que cabisbaixa, triste, mas agora tem o CFE, que é o Centro de Formação Esportiva, ao meu lado esquerdo de branco, o Luciano Leonildio, Secretário de Esportes do Governo do Estado, e aqui o Marcos Nunes, o famoso Marquinhos, presidente da Arena de Pernambuco. É uma final inédita, nenhum presidente que passou aqui, ninguém que passou aqui viu esse jogo, será o primeiro. Boa noite Marquinhos, prazer falar com você. Boa noite, boa noite pessoal da Federação Pernambucana, e todos que estão acompanhando aí, de fato, é um grande prazer para a Arena de Pernambuco, sediar a final do Campeonato Pernambucano Sub-20, uma final como você disse inédita, pra gente é um prazer, vocês sabem que as portas da Arena de Pernambuco estão abertas, mais uma vez ratificando e solidificando a parceria entre o Governo do Estado e a Federação Pernambucana de Futebol. Se tu fala que a Arena está aberta, eu vou querer jogar, qualquer dia desse aí. Pode vir, pode vir pra cá, pode vir, é só ligar pra gente, a gente desenrola. Tá legal, obrigado Marcos Nunes. Luciano, eu falava que ano passado, algum tempo atrás, a Arena estava cabisbaixa, e eu sou de falar mesmo, estava largada. Hoje não, hoje ela tem vida, ela está ativa. Tem o CFE, fala do CFE e fala da importância de um retrô de um Santa Cruz no Sub-20 para o futebol pernambucano. Boa noite. Boa noite Bruno, boa noite a todos os telespectadores. Pra gente, mais uma vez, um prazer receber mais uma final do futebol pernambucano, recebemos a final da Série A1, ano passado, esse ano, e agora também mais um Sub-20, sub-13, então é uma parceria muito forte com a Federação em relação aos jogos decisivos do futebol pernambucano. Em relação à Arena de Pernambuco quanto equipamento, como equipamento público, ele tem que servir em sua prioridade para o atendimento à população, então o torcedor, a população pernambucana ter acesso, não só acesso aos jogos de futebol, mas acesso à utilização dos equipamentos. E a questão do centro de formação esportiva é justamente isso, a gente utilizar um grande equipamento esportivo que já está todo pronto, todo preparado, padrão Copa do Mundo e utilizar para o ensino de modalidades esportivas, não só de esportes coletivos, como futebol, mas também de modalidades individuais, lutas, ginásticas, etc. Então foi o primeiro núcleo, foi esse daqui da Arena de Pernambuco, a nossa programação é fazer outros em todas as regiões do estado, mas certamente um projeto piloto que tem funcionado com bastante significância. Bom em matricular e perder o lombo. É, vocês aí, o Marquinhos falou que pode jogar qualquer um na Arena, eu acho que tem que ter um mínimo de qualidade, né? Para poder ser bom futebol. Que sacana, obrigado Luciano. Daqui a pouco você acompanha de maneira exclusiva, Retro e Santa Cruz, Santa Cruz e Retro aqui na TV FPF e também na Sky e no DirecTV Go através do canal Nosso Futebol pela primeira vez, o Sub-20 do futebol de Pernambuco ao vivo para todo o Brasil. Daqui a pouco tem o Alex Ricardo na reportagem, tem o Maxi David na narração e o Davi Vasconcelos nos comentários. A tua direita agora na tela, o Santa Cruz voltando para o vestiário, o Santa já desce, jogador concentrado, jogador um pouco risonho, é o ceiblante que muitas vezes fala o que vai acontecer dentro de campo. Davi Vasconcelos, Maxi David, em instantes vocês voltam aqui para o gramado com o Alex que vai detalhar tudo dos jogos que já foram passados, da artilharia, arbitragem, inclusive tem arbitragem feminina aqui hoje no jogo que é importante valorizar o futebol feminino. Oi Edmilson, tu trabalha comigo em vários canais e ao vivo é assim, dá uma rodada para a tua esquerda. isso, mostra a bola, mostra a taça, mostra esse povo bonito, mas antes da gente encerrar, vem aqui por favor para a gente conversar com o Jorge Buregio, gerente de competições da Federação Pernambucana de Futebol. Final de Sub-20 no Arena de Copa do Mundo. Dá até vontade de jogar, Buregio, boa noite para você. Boa noite, dá sim, e mais uma final que a Federação realiza com grandeza, e vamos esperar um bom jogo para que atenda a todos, que seja um jogo tranquilo, sem anormalidade. Obrigado Buregio, para encerrar um papinho rápido com o gerente de futebol, executivo de futebol do Retro, aqui o presidente Laércio Léo Medrado, ícone do futebol pernambucano. Chega aqui por favor Gustavo, executivo de futebol, o Retro, não é ícone porque você tem moral mesmo, viu Léo? Porque você tem moral, é porque tem moral, é a final inédita para o Retro, e um título inédito, aliás, Retro e Santa Cruz é inédito. Essa é a quinta campeonato sub-20 que a gente disputa e a terceira final. Vamos ver se agora dá certo, né Bruno? Boa sorte. Obrigado. O presidente. Ele já tem palpite? Presidente Laércio, boa noite para você. Se o Léo é o ícone, você é o quê? Boa noite. Eu sou o aprendiz. Começando agora. Jogo hoje, mas pensando no final de semana ou só no jogo de hoje? Eu acho que pensa hoje e no final de semana. É, nos dois. Assim, a gente está muito feliz porque está aí na final, né? E com essa, toda essa estrutura e torcer para que façam um jogo legal. O que a gente precisa passar para eles é que eles se divirtam. A gente chegou na final e que o melhor ganhe aí, que a arbitragem faça um jogo bacana e o Santa Cruz precisando da gente, mas nesse momento aqui está uma disputa, né? Como é engraçado o futebol, né? Mas estamos felizes e esperando, logicamente, o mais importante do ano que é o jogo no próximo domingo. Obrigado, presidente. Quem sou eu para encerrar uma transmissão de minha parte com o Léo Medrado do meu lado? Boa noite para você, que bom tê-lo num jogo tão importante para a molecada do Sub-20. Cara, eu sou fã, primeiro, dessa meninada, né? Porque eu vim dessa meninada, né? Eu gostaria de ter tido a oportunidade na minha época de juniores de jogar num estádio como esse aqui. E eu acho que vou defender... Laércio, você tem que comprar essa bandeira também. A gente precisa voltar com os jogos nas preliminares, cara, do Sub-20, eles têm que jogar, eles têm que sentir o jogo preliminares. Um dia a gente vai ter um gramado artificial porque acaba com essa frescura de chuva, disso daqui. Bota um gramado artificial porque pode ter jogo, não tem problema nenhum. Mas mesmo sem um gramado artificial, acho que está na hora desses meninos terem o prazer de jogar uma partida profissional, uma partida de juniores na preliminar dos jogos. Acho que vai ser um grande mérito. Assim seja. Obrigado, Léo. Davi e Max com vocês na sequência. Alex e Ricardo, cuidado para não derrubar a minha câmera, jogadores no retrô. E na sequência também nosso futebol na Sky e DirecTV Go. TV PF, futebol de Pernambuco. Passa por aqui. Valeu, valeu demais. Super. Bruno Reis, nosso gerente de comunicação da Federação Pernambucana de Futebol. Inclusive, retratou uma situação interessante, não. Nosso querido Laércio Guerra retratou uma situação interessante, porque o Santa Cruz está aguardando do que vai acontecer. O retrô está muito próximo do acesso à terceira divisão do futebol nacional. Torcedor do Santa Cruz acompanhando, vivenciando esse momento para que o Santa Cruz consiga ter calendário nacional no ano que vem. Mas aqui no Sub-20 não tem nada a ver com isso, não tem nada disso. Se no futebol profissional existe uma realidade e no Sub-20 existe outra completamente diferente. Torcedor vem chegando, você vem vendo novamente a presença de público acompanhando esse jogo aqui na Arena de Pernambuco. Como bem disse, inclusive o Gustavo, é a terceira vez que o retrô chega numa final, o retrô chegando pela terceira vez consecutiva dos últimos quatro anos a uma decisão e a equipe do Santa Cruz que chega numa decisão cinco anos depois, o Santa foi quatro vezes vice-campeão, perdendo duas para o Porto e duas para o Sport, inclusive a última vez que o Santa esteve numa final foi contra o Porto em 2018. Davi, falando um pouco dessa rivalidade que vai se formando da categoria Sub-20, neste ano a equipe do Santa venceu lá dentro do setenta do retrô por um a zero o gol do David Arcanjo e agora aqui na decisão e o mais engraçado que a gente inclui inclusive nesse momento é que os dois times fizeram rigorosamente a mesma campanha da primeira fase. O que só mudou foi o saldo de gols, hein Davi? Exatamente, Max, era aquilo que eu comentava no início da transmissão. A gente falava de campanhas instáveis no início da competição e de instabilidade numa reta final que foi crucial para ambas as equipes. No primeiro duelo entre as equipes o Santa Cruz levou a melhor lá no CT do retrô vencendo por um a zero. Um jogo bastante equilibrado recheado de emoção mas muito travado ao mesmo tempo disputa pelo espaço dentro do campo no final do segundo tempo o Santa Cruz conseguiu fazer o gol que levou a equipe à vitória. Uma vitória que a partir dali iniciou uma arrancada de estabilidade para a equipe do Santa Cruz para chegar aos sete jogos hoje sem derrota. Já a equipe do retrô teve suas variáveis na primeira fase e fez essa segunda fase esse playoff final de uma forma espetacular. Vencendo o Ibis duas vezes jogo de ida 6 a 0 jogo de volta 2 a 0 e aí encarou o Sport saiu na frente pelo placar de 2 a 0 no jogo de ida lá no CT do Retro acabou tomando a virada do segundo tempo perdeu o jogo 3 a 2 e aí entrou a dúvida a primeira dúvida vai ter psicológico como o Retro vai se preparar e aí vai jogar aqui na arena de Pernambuco com o mando do Sport e a equipe se preparou muito bem precisava de um gol para levar a partida para os pênaltos fez um primeiro tempo bem regular focado em inibir a criatividade da equipe do Sport e creio que isso vai entrar em ação hoje o Santa Cruz é um time muito veloz mas o Retro tem uma ação muito compacta muito boa e muito eficaz apesar de que hoje o destaque defensivo vai para a equipe do Santa Cruz mas a equipe do Retro não deixa a desejar nesse setor e aí no segundo tempo conseguiu marcar o gol que levou a partida para os pênaltis entrou em ação o David goleiro da equipe do Retro eu lembro que ele acertou o canto em quatro ocasiões de seis batidas do Sport e defendeu em três então é um número muito bom Max para um goleiro de base que vai aprendendo que vai evoluindo para esse tipo de coisa e se preparando para chegar no profissional e aí a gente vai falar de como foi o Santa Cruz Santa Cruz passou pela equipe do Porto vencendo o jogo de ida pelo placar de 2x0 depois venceu a volta por 1x0 Porto esse que fez uma primeira fase espetacular e a gente até achava que seria um confronto mais equilibrado mas daí o Santa Cruz começa a se sobrepor e avançar cada vez mais na evolução da equipe a evolução demorou mas chegou e aí vem o clássico contra o Náutico vence o jogo de ida pelo placar de 1x0 lá no Arruda gol na reta final do jogo praticamente o último lance da partida a equipe tricolou abriu o placar e selou essa vitória por 1x0 foi para o jogo da volta conseguiu ser superior à equipe do Náutico equilibrou bem as ações dificultou muito para a equipe do Náutico que quase não teve chances reais de gol e aí sustentou 0x0 que levou a equipe tricolor para o final então depois de a gente passar essas campanhas passar esses resultados a gente tem a noção de como foi equilibrada essas fases mas como os detalhes como a concentração como os destaques individuais trouxeram essas equipes até aqui e hoje hoje é final Max é final é jogo único tem que entregar tudo hoje eu até prefiro a final em jogo único por causa exatamente disso é hoje é agora é para sempre então você tem que entregar ali não tem um jogo de volta não tem outra oportunidade não tem é diferença e usar uma estratégia no jogo de ida outra estratégia no jogo de volta não é aqui é agora é para sempre Max David sem dúvida alguma tem que deixar a alma em campo se preciso for de uma decisão como essa em jogo único galera aqui participando com a gente no nosso chat no youtube mais de 1.100 dispositivos conectados daqui a pouquinho nós vamos ter a entrada das equipes o protocolo que vai ser iniciado e a bola que vai rolar para você aqui na arena de Pernambuco o Maki está aqui nos acompanhando o Iraktan Fernando também está ligadinho com a gente o Thiago Costa também dizendo aqui para cima retrô falando inclusive do Matheus Souza Matheus Bambu artilheiro mais uma vez João Vítor está nos acompanhando Rafael Melo dizendo que o retrô é campeão lembrando que o Rodrigo ainda é artilheiro do campeonato o jogador do Náutico tem 10 gols o Matheus tem 8 se ele empatar obviamente a artilharia será dividida se ele fizer 3 ele assume a artilharia do campeonato Walter Cunha dizendo vamos tricolor Robson Ferreira vamos retrô Márcio José nos acompanhando o Júnior Silva também ligadinho com a gente torcendo pelo Santa o João dizendo que o Santa ganha Cátia Caldeira Roberto Lima o João Pedro torcendo pelo Santa Jefferson Tavares também torcendo pelo Santa e você vê a boa presença de público aqui na arena de Pernambuco Alexandro Ramos também está nos acompanhando Manassés Nascimento nos assistindo em Vitória galera em Vitória de Santo Antônio nos acompanhando o Renato Rodrigo também está ligadinho com a gente Vinícius Alexandre também ligadinho aqui na nossa transmissão o Renan Felipe também está curtindo a nossa transmissão Max é muito importante também para quem está acompanhando e não está conseguindo comentar é que se inscreva no nosso canal se inscreveu consegue comentar esses números são muito importantes para a gente para a gente continuar fazendo nossas competições então deixar o like compartilhar com a família compartilhar com os amigos avisar da transmissão e se inscrever no canal é fundamental para que a gente consiga manter esse padrão de produção o padrão de transmissão e levar para o torcedor pernambucano as imagens desse tipo de jogo desse tipo de final ao vivo de graça direto para a casa do torcedor não só em Pernambuco mas em todo o mundo o YouTube mundial também você pode assistir de qualquer país de qualquer local basta ter internet que você consegue estar participando dessa transmissão então o objetivo da Federação Pernambucana é isso também ligar o torcedor ao seu clube torcedor que não pode estar presente aqui hoje na arena que recebe um bom público mas que se estiver de casa acompanhe então se inscreve no canal que ajuda bastante vai Max o Emmanuel Gomes está acompanhando aqui na nossa transmissão sua mensagem pode aparecer na tela no momento que as equipes entram no gramado e você vai sentindo o clima junto com eles só esclarecendo aqui uma dúvida do Mark quando a gente fala de jejum é a sequência de anos sem título ele falou exatamente aqui sobre a questão da equipe do América e do Ibis que foram campeões em 1931 e 1946 quando a gente fala dessa questão é do número é do tempo dos anos que ficou sem ganhar título a equipe do Sub-20 do Santos está há 20 anos sem ganhar o Pernambucano coisa que só aconteceu com o profissional do Náutico que ficou 14 anos sem conquistar um título em 2004 a 2018 no elenco profissional hino de Pernambuco pra você e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mudanças Max, mudanças com relação aos últimos jogos na semifinal. O retrô não tem Elvis, nem Fernando, nem Fê. No lugar de Fernando entrou Luan Henrique, Fernando foi para o banco. E no lugar do Fê entrou Diego Guerra, Fê para o banco. Já o Santa Cruz não tem Hernandes suspenso e o lateral esquerdo Bernardo Rã machucado. Vamos à arbitragem, Max. A arbitragem CBF Max, Paulo Belencio inclusive já é frequente nas divisões nacional. Inclusive o próximo jogo dele será no dia 14 do 8, às 20 horas, na 23ª rodada do Brasileirão Série B. Ele vai apitar ABC e Ituano. Uma jovem promessa aí da arbitragem no futebol brasileiro. Abraçando Henrique Campos que está nos acompanhando. Galera que vem curtindo a nossa transmissão na TV FPF. O LK também ligadinho com a gente. Torçando pelo Esquerdinha, garoto de Carpina. Acompanha a transmissão. Você manda a sua mensagem, vai deixando também o seu like, o seu joinha é muito importante. Eli Oliveira também está nos acompanhando. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para você participar aqui no nosso chat. Você precisa estar inscrito. Lucas nos acompanhando. Lucas Cavalcante. Também minha esposa, a Thay Cristina, junto com o meu filhinho Théo. Acompanhando sempre a transmissão da TV FPF. O Barbosa está ligadinho com a gente. O Pedrinho também nos acompanhando. Daniel Messias também curtindo a nossa transmissão. Muito obrigado pela audiência. Fred Marinho em Carpina também curtindo. Walter Cunha também nos acompanhando. Aí está o árbitro do jogo, Paulo Berense, para você na tela da TV FPF. O jornalista PH também está nos acompanhando. Mandando um abraço para o Hamilton em Barra Desjangada. A compra da nossa transmissão. Thalita também está acompanhando. Também o José Martins. Marcando presença. Marcando presença. Rubirene também curtindo a nossa transmissão. Aí você viu a rodinha final feita pela equipe do Santa. Vai começar para você a decisão do Campeonato Pernambucano Sub-20. Vale um título inédito em palco de Copa do Mundo. Na belíssima Arena de Pernambuco. Na região metropolitana do Recife, na cidade de São Lourenço da Mata. Aí Paulo Berense conferindo os últimos detalhes. O Sanda tenta quebrar um jejum de 20 anos. Bateu na trave quatro vezes nos últimos 20 anos. O Retro chega na sua terceira decisão dos últimos quatro anos. Vai autorizar Paulo Berense. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa para você a decisão do Pernambucano Sub-20. Para o Retro em Santa Cruz, aqui na tela da TV FPF. Sai tocando o time do Retro. Lima. Para Danilo. Tocando o bolo em sua defensiva o time do Retro. João Rocha. Partiu. Toca errado. A bola do Santa. Avançou para cima da marcação. Felipe Cardoso carregou. Está com a área dominada. Chegou. Está dentro do ar. Olha o cruzamento. Quase que sai o primeiro gol do jogo. Dentro da recuperação. Dividida. Cruzamento. Vai passando por cima. Vai para fora. Max. E um detalhe importante. Dos 14 gols marcados do Santa Cruz. Apenas 2 foram marcados no primeiro tempo. Já do Retro. Dos 25 marcados. 12 foram marcados na primeira etapa. No primeiro minuto do jogo. Você viu o cruzamento. O David que tentou se jogar para atingir a bola. E não conseguiu. Bola de novo agora para a equipe do Retro. Diogo. Muito obrigado a você que não se prestigia com sua audiência. Lançamento foi feito para o ataque. O goleiro saiu. O Thiago Henrique gosta de emoções fortes. Agora a volta para o tio do Retro. Está aí no detalhe para você Danilo. Lima. Lá vem Rubinho. Interceptação do Santa. Felipe Cardoso partiu. Falta nele. Falta em cima do jogador do Santa. E pinta o primeiro cartão do jogo. Primeiro cartão do jogo. Já com dois minutos. Cartão amarelo para o jogador do Retro. Você pode participar da nossa transmissão com a hashtag Pernambucano, meu amor. Você pode interagir nessa transmissão. Você vai vendo ele no detalhe. Está aí a falta que ele cometeu. O Lima. Toma cartão amarelo. O Campeonato Pernambucano. Que tem 158 gols marcados até o momento. Sendo 71 gols no primeiro tempo e 87 gols no segundo. Vem chegando o cruzamento. Olha o gol. Passa por cima. Vai para fora. Uma chance espetacular do pé de Gabriel Cardoso por pouco não era o primeiro do Santa. O Santa Cruz começa melhor na partida, Max. Com o ímpeto maior, principalmente pelo lado esquerdo do campo. Utilizando muito do seu camisa 10, o Felipe. E a partir disso tem um detalhe interessante. O Santa Cruz faz uma linha de 5 ali para a marcação. Faz a linha de 5, depois uma linha de 4 e depois o jogador lá na frente para fazer a pressão. Vai, Max. Olha a bola de novo agora a favor do time do Santa. Carregou. Vem chegando no ataque. Gabriel Cardoso bateu em cima da marcação. Está marcada a falta de ataque cometida pela equipe do Santa. É apenas o início dessa decisão. Fernando Érico dizendo parabéns pela ótima transmissão. Valeu, Fernando. Antônio Pedrosa nos acompanhando. Clebson Santos dizendo que o Santa Cruz vai ser campeão. Jason Isael nos acompanha. Também a Mirelle Moreira torcendo pelo time do Getro. Valeu demais pela audiência de vocês. O Santa ganha a recuperação, mas não está valendo mais nada. Está aí a Emily Costa dizendo vamos, meu santinha. A sua mensagem pode aparecer aqui na tela da TV FPF, hein. Se inscreva no nosso canal. Vem chegando o time do Getro. Desarme foi feito para cima do Luan Henrique. Está aí a Laura Monteiro. Nossa compra de equipe dizendo acompanha essa final inédita com esses profissionais incríveis. E você também é super incrível, Laura. Valeu demais. Muito obrigado pela audiência. Furou o jogador do time do Santa. A bola volta para o Getro. Luan Henrique. Bate em cima do David. Consegue sair. Desarme acontece e voltou. No ataque, Diego Guerra. Para cima de dois. Tira dali a defensiva do time do Santa. A bola voltou para o time do Getro. E vem se lançando rápido para o ataque. Vem projetando bonita jogada. No lado de lá. Rubim. A bola correu demais. Lateral a favor do Santa. Matos, é essencial para a equipe do Retro. Como sempre custar com a cena do 5 para fazer a marcação. Que busca exatamente isso. A amplitude. Para tentar a parte disso. O mano a mano na individual. Ou o espaço entre os jogadores. Explorar isso. Para conseguir uma chance real do gol. Muito obrigado a você pela sua audiência. Vá compartilhando aí a nossa transmissão. Deixa teu like. Deixa o teu joinha. É muito importante para que a gente consiga propagar essa transmissão para cada vez mais pessoas. Aí você viu a falta duríssima. Cometida pelo jogador do Retro. E amarelo. E pinta mais um amarelo. Segundo do jogo com 5 minutos. Foi o Rubim por ali. Cartão amarelo para o Rubim. Está aí a confirmação para você. Falta para o time do Santa. Retro que busca um título inédito. O Santa que busca encerrar um jejum que dura duas décadas. O Retro chegou ao seu 41º cartão amarelo na competição. O Santa Cruz começou a partida com 51. Como ainda não tomou. Continuou com essa marca. Lembrando que a equipe do Santa Cruz é a equipe que mais tomou cartões amarelos na competição. E lá vem a cobrança da falta. Seis minutos do primeiro tempo. Você confere no ponto alto da imagem. Falta importante para o time do Santa. Autorizada a cobrança da falta pelo Paulo Belenci. Olha a batida. Tira de lá o Rubim. Voltou. Sobrou. De novo a defensiva tirou no chute do Matheus Ferreira. Briga pela bola do time do Santa. Ganhou. Olha a tentativa do Juan. Travou. Voltou. Está na meia lua. Brigou por ela. Eduardo Ferraz. A bola volta para o time do Retro. O lançamento foi feito para o campo de ataque. Afasta de qualquer maneira. Cristiano se antecipa. Toque de cabeça. Tentava matado no peito. A bola sai para a lateral. O Clério Alberto em Afogados da Engazeira acompanhando a transmissão. Fábio Andrade também curtindo. Muito obrigado a você pela audiência. Você está curtindo com a gente aqui na TV FPF. Vem descendo o time do Retro. O Erickson apostou na corrida com o Cristiano. Falta nele. E o primeiro cartão amarelo do Santo. 52º do campeonato é para o Cristiano. O árbitro não está... Não foi aberto para a parte de conversa, né, Max? Muito em cima do lance. Muito perfeito até agora na arbitragem que faz. Usando o mesmo critério para ambos os lados. Aí fica mais fácil de apitar. Tanto que nenhum lado questionou nenhum cartão amarelo. Teve critério? Não teve critério. E agora o primeiro cartão para a equipe do Santa Cruz para o camis número 4. Cristiano. O maestro do time do Santa tomou amarelo. Tem falta para a equipe do Retro. Você já vê dois posicionados na jogada. Olha aí a muvuca lá dentro da área. Como está sendo bem marcado o Matheus Souza. Vice-artilheiro do campeonato. Diego Guerra e Thalisson próximos da bola. Dois da barreira. E o árbitro vai chamar a atenção do jogador do Santa. E do Retro também. Justamente daquela imagem que nós estávamos acompanhando anteriormente. Os dois camisas nove. Ivan José nos acompanha dizendo que o Santa ganha por 2 a 1. Lá vem a cobrança da falta. Oito primeiro tempo autorizado. Diego Guerra. Na mão de Thiago Henrique. Aí você revê a cobrança da falta. Bola voltando para Thiago Henrique. Goleiro do time do Santa. Olha só o Matheus. A bola sobrou para o time do Retro. Encarou a marcação do Juan. Cruzamento do Gasteiro. Tirou o Cristiano. Do pé do Matheus Souza. Por pouco não pinta o primeiro gol do jogo a favor do Retro. David para o Santa. Arrancou. Tem Gabriel Cardoso. É para ele. Chegou. Está na área. Pode bater cruzado. Encarou a marcação. Gubinho. Fez a proteção. Rolou para trás. Cruzamento de primeira. Tira a marcação. Afasta de qualquer maneira. Manda a bola para a lateral. Wendel Almeida nos acompanhando. O Luciano também. Bom jardim acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado pela audiência de vocês. E você que ainda não se inscreveu. Se inscreva no nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Você também pode participar com o Super Chat. A bola volta no pé do goleiro Thiago. Carvalho Henrique. Você também pode participar da nossa transmissão. Com a hashtag. Pernambucano. Meu amor. Max. O torcedor Triculou. Que não acompanha a equipe do Sub-20. O Thiago tem exatamente essa característica. Muitas vezes. Sai da área. Para fazer o terceiro homem. Ali entre os dois zagueiros. Para ajudar no processo de construção. Para o campo de ataque. Às vezes dá certo. Às vezes dá errado. Mas é aquilo. É o benefício e a dúvida. Então ele vai ganhando essa experiência. E cada vez mais. Para tomar a decisão. Nesses momentos. Lá vem o time do Retro. O Retro que durante esse campeonato. Marca seus gols sempre no início de cada tempo. Dos 25. 12 foram no primeiro tempo. E 13 no segundo. Olha o chute para o gol. TV FPF. O futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol. Nas redes sociais. Adicione. Arroba FPFPE. E saiba tudo do Campeonato Pernambucano. 2023. Faça como todos esses 5 mil dispositivos. Conectados com a gente. Se inscreva no nosso canal. Deixe o teu joinha. Ativa as notificações. Faça como o Marcelo Jorge em Brasília. Na capital do país. Acompanhando a nossa transmissão. 11 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. A decisão por enquanto. Indo para a pênaltis. Bola sai lateral. No campeonato. O Retro marcou 7 gols. Entre os dois tempos. Sempre. Do primeiro. Até o décimo. Quinto minuto. De cada etapa. Lá vem o Retro novamente. Olha a chance agora do Lima. Bateu na marcação. Brigou de cabeça. Domina. O marcador do Santa ganha. O árbitro já paralisa o jogo. Então como eu vinha dizendo. No campeonato. O Retro marcou 7 gols. Sempre. Do primeiro. Até os 15 minutos. Seja ele na etapa inicial. Seja ele na etapa inicial. Ou na etapa final. No pernambucano sub-20. Um cenário. Um cenário. Perfeito. Arena de Pernambuco. Palco de Copa do Mundo. Campeão estadual. Uma decisão emblemática. Max. E um detalhe interessante. Na equipe do Santa Cruz. É que a equipe. Não tem nem seu lateral direito. Titular. Que é o Hernandes. Está suspenso. Nem o Bernardo Rã. Que está machucado. Mas. A característica das pessoas. Dos laterais. Que entraram. Tanto o Darlene. Tanto o Matheus. Se mantém. Buscam sempre. Dar muita amplitude. E subir muito. Então. Dificulta para o Retro. Fazer a marcação em cima. Afinal. É aquele negócio. Se subir muito a marcação. Pode deixar espaço pelas costas. Então o Retro. O Retro. Que é uma equipe precavida. Vai se organizando. Perante. Essa movimentação também. Dosando. Perante isso. Agora o que é mais interessante. É que nessa fase de semifinal. Tanto o Retro. Quanto o Santa. Eliminaram. Os dois melhores times. Da primeira fase do campeonato. O Retro eliminou o Sport. E o Santa conseguiu eliminar. O Náutico. Exatamente Max. Bola saia em lateral. A favor do Santa. O Santa que eliminou o Náutico. Dentro dos aflitos. No clássico das emoções. 1 a 0 foi o jogo. De ida. Gol de Júnior. No coloridão do Arruda. E depois. No coração dos aflitos. Placar de 0 a 0. Que deu a vaga ao Santa final. E descendo o time do Santa. Tentou tomar a bola por ali. Para cima do Felipe Cardoso. Volta para o time do Retro. Toque de cabeça. A bola volta no meio. Matheus Souza desarmado. Tenta a Santa. Eduardo Ferraz. Está valendo tudo isso aí. Erickson. Partiu na velocidade. Erickson. Diego Guerra no meio. Levantou para a área. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Desperdiça a chance. O Erickson. Numa boa jogada do time do Retro. Exatamente. Exatamente. Matheus. Fruto da perda de bola ali do Dudu Ferraz. Outro jogador que tem muito essa característica. Jogou na equipe profissional esse ano como zagueiro. Jogando de zagueiro pelo lado direito. Aquele zagueiro de perna direita. E na base sempre foi volante. Então tem essa característica. Forte de marcação. Mas sabe sair para o jogo. Mas claro. É propício ao erro. E o Retro soube fazer uma marcação ali. Que conseguiu retomar a posse de bola. Já vem partido do time do Santa. Bate que bate. Agora sim o árbitro da partida paralisa o jogo. Marca a falta. Chegada forte do Diogo. Zagueiro do time do Retro. E aí você vai vendo o Paulo Belenci. Conversando com o Juan. Pedindo calma. Calma que eu vi o lance. Eu marquei a falta. Está aí para você conferir de novo. O Diogo que é zagueiro à moda antiga. Exato. E para não ficar duro para o telespectador em casa. Ele marcou a falta no primeiro toque. Não foi nessa dividida aí. Foi no primeiro toque que o David sofreu. E acabou atrapalhando a sequência da jogada. Não, vai vantagem. É bola para o time do Santa. 15 minutos. Primeiro tempo. Primeiro tempo. O time do Retro que tenta o quarto título. Em sua história na categoria de base. A equipe ganhou o Sub-13 em 2021 e o Sub-15 em 2020 e 2022. Rasga de qualquer maneira. Cubinho tira a bola dali. O time do Santa chegando a uma final depois de cinco anos. A última foi em 2018. Aqui mesmo na Arena de Pernambuco contra o Porto. O Porto inclusive campeão duas vezes aqui na Arena de Pernambuco. Foi campeão em 2014 contra o Náutico. 2018 campeão contra o Santa. O Porto que tem quatro títulos do Pernambucano Sub-20. O Porto é uma equipe que tem um trabalho de base muito forte, né, Matos? Grandes nomes já saíram do nome do Gavião. Josué, Araújo, goleiro Santos. Atualmente no Flamengo também passou pela base do Porto. Então são muitos nomes revelados pelo Gavião do Agreste. O JP está nos acompanhando. Maria Betânia dizendo boa noite. Vai dar Santa Cruz na opinião dela. Lucas Barbosa também nos acompanha no Evandro Júnior. E vem descendo a bola para o time do Retro. Olha a chance aí. Para a Thalisson. É em escanteio o time do Retro. Por enquanto o Santa já conseguiu quebrar a grande efetividade do Retro neste campeonato. Retro que sempre marca gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Já vão chegando aos 17 minutos. Escanteio para o time do Retro. Vai ser autorizado a cobrança. Partiu. Bateu. Subiu o Ruan de cabeça. Afasta. Novo escanteio para o time do Retro. Não quer saber de brincadeira não o Capitão Ruan. Do lado de lá. Daí para você no detalhe. Um show de transmissão para você. Um show de marcha. Um cruzamento na mão do Thiago Henrique. O Retro inclusive que acaba sofrendo mais gols no campeonato no fim das partidas. Foram 11 gols sofridos. E destes 11 gols no campeonato. Só 7 foram no segundo tempo. E dos 7. 3 foram dos 30 aos 45. Da etapa final. Mas tem outro detalhe Max. Ainda não levou gol nos acréscimos. Olha a bola para Gabriel Cardoso. Marcação dobra. Bateu em cima do Luan Henrique. Volta fácil para o time do Retro com Danilo. 0 a 0 para você. Se inscreva no nosso canal. Ativa as notificações. Você que está chegando agora. Você se inscreva no nosso canal. Você ativa as notificações. Com menos de 5 minutos você já tem o chat liberado para poder participar junto conosco. A bola tocada agora para Cristiano. Fazendo assim, está vendo? Se inscrevendo no nosso canal. Ativando as notificações. E também, claro, deixando o teu joinha. Para que a gente consiga propagar essa transmissão para cada vez mais pessoas. Olha o giro bonito do jogador do Santa. O toque no meio. Michel abre o jogo a Felipe Cardoso. Volta a Cristiano. Veja como o Retro conseguiu inibir essa saída e a velocidade da equipe do Santa Cruz. O Santa Cruz conseguiu fazer isso duas vezes. E teve a melhor chance da partida a partir dessa velocidade. Agora a equipe do Retro faz duas linhas de quatro. Bem posicionada. Com espaço entre elas. Bem curto. E aí dificulta bastante o processo de criatividade do Santa Cruz. Os jogadores do Santa Cruz vão tentando quebrar essas linhas de marcações para buscar uma nova finalização. Monique e Stephanie acompanhando a nossa transmissão. Vem descendo o time do Santa. Boa jogada. Tabelinha foi bem feita. Chega a marcação do Retro. Tira a bola da Lipe. Tenta partir no contra-golpe. Eriksson. Deixou o jogador do Santa na saudade. Já passa para o ataque. Aí está ele do detalhe inteiro e no seu vídeo. Tocou para o lado. Lá vem Matheus Souza. Desarmado pelo Cristiano. E a bola vai ficar a favor do time do Santa. Não. Lateral para o Retro. Isso mesmo. Está aí para você conferir novamente a trombada. O jogador Felipe Cardoso que sentiu no lance com a chegada do atleta do Retro. Divido da forte, mas na bola, né Matheus? Contato ali acabou acontecendo. Mas na bola. E aqui ficou claramente o desvindo jogador do Santa Cruz lateral para a equipe do Retro. Josi dos Santos acompanhando a nossa transmissão em Paris. O Bruno Baio também está ligado com a gente. Bruno Baio atacante da equipe do Retro, do elenco profissional. Um jogador muito importante ali. A gente pode dizer que é aquele 12º jogador do Martelotti, né? Um jogador importante que sempre vem entrando nas partidas, sem travante, muito físico, alto. Vem sendo importante para o Retro nessa campanha na Série D. Inclusive o pai do zagueiro Cristiano está acompanhando a nossa transmissão lá em São Paulo. Eitor Medeiros também curtindo a nossa transmissão. Eliel Ferreira em Itajaí, Santa Catarina. A Erika. A mãe do Antony lá em BH curtindo a nossa transmissão. Cristiano Silva. Fabiana Alves. Todo mundo curtindo a transmissão da TV FPF. 0 a 0 e por enquanto decisão indo para os pênaltis. Bola de novo a favor do time do Retro. Esse é Diogo. João Rocha. Para Rubinho. Marcação do Santa não deixa passagem ao Retro. Danilo. Nesse exato momento, Max, todos os jogadores no campo de defesa do Santa Cruz. Só o número 3 ali do Retro. Deu um saiguinho agora só porque eu falei. Mas a presença ali dos... 22 não, né? 21 que é o goleiro do Retro na barra dele. 21 jogadores ali no campo de defesa do Santa Cruz. No campo de ataque do Retro. Que é uma característica inclusive do Retro. Pressionar a equipe adversária ao seu campo. Olha o Rubinho. Lá vem o Rubinho. Fez o passo a Matheus Souza. Desarmado. A bola sai. Lateral para a equipe do Retro. Determina Elaís Juliana. Bora de novo no fundo. Fez a finta. Pode ser o cruzamento. Acabou o campo. Ganhou o escanteio do time do Retro. Terceiro escanteio da Fênix na partida. O time do Santa que marcou em sua grande maioria. Gols na etapa final. Dos 14 gols feitos pela equipe do Santa. 12 foram só no segundo tempo. Dos 12, 5. Dos 16 aos 30 do segundo tempo. Bem de cabeça o Julio. Manda a bola em lateral a favor do Retro. Metade do primeiro tempo indo embora. Matada no peito novamente agora do Matheus Souza. Fez o passe. Tentou passar para a marcação. Foi bem. Foi bem o jogador do Santa. Fechou o ângulo. Para cima do Diego Guerra. Escanteio retropressionando. Nesta segunda parte do primeiro tempo. Os dois times que tiveram a mesma campanha na primeira fase. Cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Aí você vê a conversa do árbitro Paulo Belencio com Danilo e também o marcador do Santa que está próximo dele na cabeça da área. Autorizado o cruzamento, levantamento para a boca do gol. Surgiu. Juan para a tirada ali e voltou o rebote. Olha o chute de fora. Carimba o jogador do Santa. Parte o Santa. Felipe Cardoso. Chega bem o jogador do Retro para mandar a bola para a lateral. O Retro conseguiu encaixar a marcação, né, Max? Já a quarta tentativa do Santa Cruz que busca em velocidade e não consegue pela marcação bem encaixada da equipe do Retro. Inibido. Tanto o processo de transição para o ataque quanto o processo de contra-ataque da equipe tricolor. Abraçando o Geoclésio Alves, nos acompanhando em Surubim. Forte abraço para todo mundo em Surubim. Travada bonita, ganha a bola. Fica no meio. Volta para o Retro. Está no ataque. Boa jogada. Atenção. Boa jogada no fundo. Tentou cruzamento na mão do Thiago Henrique. Tentativa do Thalisson. Por pouco não sai o primeiro gol do jogo. Santa tenta responder. Santacipa Rubinho. Ih, rapaz, jogou a bola em cima do atleta do Santa. Se dá certo, dá mais um contra-golpe. Lá vem o Retro. Lima passou. Digo Guerra. Pode sair o levantamento. Jogou no terreno. Fica fácil para Júlio. Fica fácil para o time do Santa. Gabriel Cardoso tocou atrás. Esse é Cristiano. E o jogo para com bola a favor do time do Santa. TVFPF. O futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes. Sociais. Adicione. Arroba. FPFPE. E saiba tudo do campeonato pernambucano. 2023. Então você está esperando o que? Se inscreva no nosso canal. Ative as notificações. Deixe o teu like. Deixe o teu joinha. É muito importante o teu joinha nessa transmissão. Você participa também com a hashtag pernambucano, meu amor. Olha o goleiro do Santa. Brecou para cima do Diego Guerra. Balançou para lá, para cá. Diego Guerra tenta tomar. Dividida. Consegue passar o jogo à frente, mas fica fácil na defensiva do Retro. Max, é interessante você passar o lateral para o campo de ataque quando você consegue utilizar dessa amplitude, dessa aproximação dele com os atacantes. Quando você não consegue utilizar, acontece isso que vem acontecendo com a equipe do Santa Cruz. O jogador do Retro marca o jogador do Santa Cruz praticamente no mano a mano. E a falta de aproximação, a falta de opções obriga a equipe do Tricolor a utilizar o chutão. Não é uma equipe acostumada a fazer essa ligação direta. Então está tendo essa dificuldade exatamente por isso. Então tem que mudar um pouco o esquema, aproximar mais seus jogadores e a partir disso conseguir voltar a ativar seu processo de construção. Como já dissemos na abertura, o último título do Santa Cruz, seu último título foi em 2003. É disparado o maior jejum do Santa em qualquer categoria oficial do futebol do estado. Tenta quebrar esse jejum por enquanto, decisendo para os pênaltis. Retro tentando um título inédito. Já bateu na trave. Duas vezes. Chega na sua terceira decisão. O time do Santa em 20 anos bateu na trave quatro vezes. E vem chegando novamente o bombalo agora dominado pela equipe do Retro Luan Henrique. Chegava por baixo o Darlay. Tentando tomar a equipe do Santa, inclusive dos 12 gols que marcou no segundo tempo nesse campeonato. Cinco foram dos 16 aos 30 minutos da etapa final. Levantamento foi feito. O bola voltou, tentou bater com o efeito. Não deu certo, subiu. Tirou de lá a defensiva. A equipe do Santa dos 10 gols tomados no campeonato. Cinco foram no primeiro tempo. E cinco foram no segundo tempo. Está parado o jogo. Ficou sentindo o Erickson, que você vai vendo no detalhe. É um show de transmissão para você aqui na TV FPF. Muito obrigado a você pela sua audiência. Eu quero saber de onde você nos acompanha. Diego Vitor. Vanderlei e Gomes. O Davi também está ligado com a gente. O Josiel Lisboa. O André Sobral. E o Engaranhuns também está curtindo. Cobrança de falta para o time do Retro. Sempre eles. Diego Guerra e Talisson. Está mais para o Diego Guerra fazer a cobrança, viu? Vai ser autorizado pelo árbitro da partida. A Muvuca que vai se formando na entrada da área. Autorizado pelo árbitro. Partiu. Talisson deixou para o Diego Guerra. Atenção. Fica fácil na defensiva do time do Santa. Atira dali. Já tenta planejar o contra-golpe com o Derlei. Lateral para o Santa. Está aí para você no detalhe o Derlei. Ficou sentindo a atleta do Santa. O jogo seguiu. Luan Henrique. Rubinho. Já faz o toque. No campo de ataque. Já pediu a bola. Tentativa era para o Matheus Souza. Na dividida. A bola sai. E fica a favor do Santa Cruz. E fica na bronca o Matheus Souza. Com a Elaís e Juliana. Gustavo Lucas. Também curtindo a nossa transmissão. O Helder Câmara. Ele está torcendo para a equipe do Santo. O Tricolor do Agudo. O Amando Vittal nos acompanhando. O Vito. Também está ligadinho com a gente. O Davi participando com a gente. Com o Superchat. Que você acompanha aqui na nossa transmissão. O Banco de Reservas do Retro. Doze para o David Pírula. Três alemão. Quatorze João Gabriel. Quinze Murilo. Dezesseis Fernando. Dezessete Jean. Dezoito Neto. Dezenove Pedro. Vinte para Victor Tabica. Vinte e um Jan Delson. Vinte e dois Davi. Vinte e três Júlio. Vinte e cinco Dudu. Vinte e seis Paulo. Noventa e três. Para Matheus Vital. Esse é o Banco do Retro. Nesta decisão. Seis mil e sete cento dispositivos conectados. Muito grato pela sua audiência. Trinta do primeiro tempo. E a rede não balançou ainda. O Lima Santos. Nos acompanhando na Paraíba. Marcos Lima. Muito obrigado pela audiência. Wilton Pereira. Torcendo pelo Santa Cruz. Você curtindo conosco. A decisão do Pernambucano Sub-20. Aqui na tela da TV FPF. Cristiano. Inteirinho no seu vídeo. Deu certo. E a falta acontece. Falta em cima do Gabriel Cardoso. O David se jogou ali. Para tentar dominar a bola. Foi um esforço danado. Deu certo o desvio dele. Porque a bola sobrou no Atlântico do Santa. Que sofreu a falta. Aí o Banco do Santa. Com doze Pedro. Treze Kaique. Quatorze Diego. Quinze João Vítor. Dezesseis Luiz Felipe. Dezessete Pedro Martins. Dezoito João. Dezenove David Arcanjo. Autor do gol da vitória. Lá no CT do Retro. Na primeira fase do campeonato. Ezequiel com a vinte. Vinte e um para Icaro Leão. Vinte e dois para Túlio Oliveira. Vinte e três Diego. E vinte e cinco para Antony. Esse é o Banco do Santa. O David Camisão. Os da equipe do Santa Cruz. Que jogou também na equipe profissional esse ano. Inclusive marcou o gol. Que classificou a equipe tricolor. Na preliminar da Copa do Nordeste. Contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Hoje joga invertido. Normalmente joga pelo lado esquerdo do campo. Busca atacar pelo lado esquerdo do campo. Hoje joga na ponta direita. Essa é a diferença também. Algumas mudanças que o treinador da equipe do Santa Cruz fez. Matos dentro. Matheus Ferreira para a cobrança da falta a favor do Santa. Atenção. Autorizado direto para o gol. Pega firme. Pegou. Largou. Pegou de novo. O goleiro David. É meu amigo. Quase deu rebate. O goleiro do time do Getro. Que tenta se lançar para ataque. Matheus Souza não conseguiu dominar. A bola sobrou para Diego Guerra. A posição é legal. Vem chegando no meio. Tira. Desvincula dali a equipe do Santa. Dividida. Espirrada. Volta a bola para o time do Getro. O Rubinho fez a cobertura. É daí. Bola bateu em cima da dupla de defesa do Santa. Lima briga. Disputa. Chega João Rocha. Tenta a Santa. Afasta de qualquer maneira. Não quer saber de brincadeira o Diogo. O time do Getro que tem o segundo melhor ataque do campeonato. É a quarta melhor defesa. Olha só. O goleiro pega. Larga e pega de novo. Quase que chega o Gabriel Cardoso. De novo para você curtir esse lance. A cobrança de falta perigosa. E aí vem o Santa. Bateu em cima de João Rocha. Lima. E o rapaz escorregou. Sobrou no meio. Tentou fintar. Não conseguiu. Atirou de fora. TV FPF. O futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione arroba FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2023. Faça com mais de 7 mil dispositivos conectados. Se inscreva na nossa transmissão. Se inscreva no nosso canal. Deixa teu joinha. As notificações. Você também pode participar com o Superchat com a hashtag Pernambucano, meu amor. Aqui não há distância que nos separe. 33. Primeiro tempo do jogo. 0x0 decisão com o placar fechado. Vem Lima. Boa jogada. Atenção. Cruzamento. Pega firme. Thiago Henrique em dois tempos para sair com a bola para o time do Santa. Lá vem o time do Santa. Pegou na bola o Gabriel Cardoso. Tem David. Recua. Michael. Vem o Santa. Dando lei para a área. Fácil para David. A equipe do Retro que para chegar a decisão eliminou Ibis Esporte. Já o Santa no mata-mata eliminou Porto e Náutico. Bom toque. Boa jogada. Lá vem Ericsson. Contra Cristiano. Caiu. Fica sentindo o atleta do Retro. Cristiano vai lá. Ajuda ele. O árbitro apenas disse. Levanta meu filho. Porque futebol é em pé. Deitado não se joga não. Rua Arthur nos acompanhando. Abração também o meu amigo Edivan Bianchi. Ele que acompanha daqui de pertinho. Cidade de Camaragibe. Bem próxima. A São Lourenço da Mata. Cidade da região metropolitana do Recife. Olha só o levantamento. Bola de novo na entrada da área. Pode bater para o gol. Foi travado. Voltou. Rebote. Não dá por cima. Vai para fora. Finalização do Lima. Como você vê aí no detalhe. Jogo acelerado né Max. A gente vai entrando ali nos últimos 10 minutos do tempo regulamentar. Jogo bem acelerado. Bem animado para os dois lados. Mas que ainda aquela questão da ansiedade das equipes. A tomada de decisão final. Eles ainda não estão conseguindo encontrar esse equilíbrio. Encontrar aquela peça que possa desequilibrar. Existem jogadores dos dois lados que possam fazer isso. Mas eles não estão sendo acionados da maneira correta. Muitas vezes fora daquele espaço. Na qual dentro do campo ele fica mais confortável. Então essa falta dessa constância. Vem fazendo com que o jogo também não tenha tantas chances reais de gols. Mas é um jogo bem animado. Bem pegado. Bem movimentado. Abraçando o Daniel Silva. O Carlos Daniel Toxinha. Ligadinho aqui na nossa transmissão. Pedro Lucas torcendo pelo Santo Maicon Cosmo. Torçando pelo Retro. Tem gente já cravando que o jogo vai para a pênaltis. Na opinião do Lucas Barbosa o jogo vai para a pênaltis. Vem o Santa. Passou bonito o Gabriel Tabelou. Vem chegando a entrada da área. Olha a chance do primeiro. Sai o goleiro David. Fez a proteção por ali o defensor do time do Retro. Evitou o que seria a chance do gol do Santo. E agora teve falta. E pinta mais um cartão no jogo. Cartão amarelo para o camisa 3 Juan. Agora a dupla de zaga da equipe do Santa Cruz está amarelada. Mais dois cartões para o Santa Cruz nesse jogo. O Santa Cruz é a equipe que mais leva cartão na competição. 53, não é isso? Exatamente. Igual a 53 cartões. A equipe do Santa Cruz. O Armando nos acompanhando. O Lucas Menino também curtindo a nossa transmissão. O Juan Henri torcendo pelo time do Santa. Márcia Reis em Belo Horizonte curtindo a nossa transmissão. 53 cartões amarelos para especificar para o torcedor que está acompanhando com a gente. Levantamento foi feito. O Juan se adiantou. Tirou dali a bola. Volta para Danilo. Bom passo. Olha o chute de fora. Fácil para o Thiago Henrique. Tranquilo o goleiro do Santa no detalhe. Só para completar a informação. Em termos de cartões vermelhos. Foram cinco para a equipe do Retro. E o Santa Cruz recebeu oito durante a competição. Esses são os números das duas equipes. Levantamento foi feito. Bola de novo no campo. Ataque e tira de cabeça. E agora falta para o time do Retro. E é bom ter cuidado nessa altura do jogo dos defensores do Santa. Como bem disse o Davi Vasconcelos. Os dois zagueiros estão com cartões amarelos. Torna-se um jogo perigoso. Para o time do Santa. Abraçando o Rodrigo Vieira. Nos acompanhando também o Edinho. Lídia Rebeca curtindo a nossa transmissão. Roberta Gomes. Também está curtindo. E só passando para lembrar. É jogo único. Jogo único. 38 minutos do primeiro tempo. Vai ser autorizada a cobrança da falta. E aí você vai vendo o árbitro da partida. Falando com os jogadores lá dentro da área. Muvuca que vai sendo formada. Partiu. Bateu. TV FPF. O futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione. Arroba FPFPE. E saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2023. Max, o Thaleson tentou ali um alarro na alguém contra a Inglaterra. Copa de 2002, né? Não é fácil assim. E é um jogador que bate bem na bola. Valeu a tentativa, né? Fez a leitura correta, mas não conseguiu a execução. Lá vem novamente, olha só a tentativa. Por baixo. Chegou por ali o Ruma para tomar a bola. Mandar a bola pela linha de lado. É uma bola que o Sema, goleiro da Inglaterra, procura até hoje, viu? Ele procura essa bola até hoje. Cobrança o lateral. Tira de lá o Júlio. Ainda é do retrô. Cruzamento. Bateu na marcação. Vai ser pela linha de fundo. Escanteio para o retrô. Inclusive, Max, só para a gente terminar essa resenha, no jogo amigável que aconteceu no final do ano passado, o Ronaldo não tentou de novo. Dessa vez ele não conseguiu mais que com aquela resenha, né? A lembrança, né? Quando tinha que conseguir, ele conseguiu para a gente essa. O importante é que ele conseguiu no momento que a gente precisava. Autorizada a cobrança do escanteio. Fechado. Saiu bem o goleiro, Thiago Henrique. O time do Santa que mantém o melhor, o quinto melhor ataque do campeonato. Empatado com o Porto com 14 gols. Mas tem a segunda melhor defesa do campeonato, hein? A bola volta a favor do time do Santa. 40 do primeiro tempo. Nada de gol no primeiro tempo. Abraçando Mayara. Ariane, a culpa da nossa transmissão também. Luiz Albênis dizendo boa noite. Excelente noite para você, Luiz. 0 a 0. Jogo único. Empate é pênaltis. Aí é emoção de montão para você. Tento inverter o jogo. Ganha lateral o Santa. Informação com você, Alex Ricardo. Max, boa noite para você. Boa noite também ao Davi Vasconcelos e a todos ligados aqui na tela da TV FPF. O jogo começou trocado. Três cartões amarelos. Saiu o quarto agora há pouco. Mas deixa eu confirmar que o primeiro cartão foi para o Lima. A camisa número 8 logo no comecinho do jogo. Lance rápido. Só para confirmar. Camisa número 8 do Retro, o Lima. Portanto, Lima e Rubinho tem amarelo no time do Retro. Juan e Cristiano, os amarelados do Santa. Esse é o Super Alete Ricardo também acompanhando essa transmissão junto com você aqui na TV FPF. Trabalhando nesta noite maravilhosa aqui na Arena de Pernambuco. No palco de Copa do Mundo, numa decisão emblemática do Pernambucano Sub-20. Vem partindo o Luan Henrique. Passe bonito. Mas a bola vai ficar com a equipe do Santa, que tenta sair para um ataque. Tem dificuldades. Travou o Danilo. Na bola sai em lateral. Abraçando o Raini. Acompanhando a nossa transmissão. João Carlos também. Bola sobra no meio. Michael. Tenta o Santa. Danley. Voltou. Toque de cabeça. A disputa é grande no meio. Bom passe. Lima. A jogada é boa. Vem Rubinho. Adiantou demais. Tenta atacar o tiro do Santa. A bola não saiu. Está em jogo ainda. Chegou de novo. Olha a chance. Está na quina da área. Vem puxando para cima da marcação. Pode bater para o gol. Fica fácil para David. Chegaram dois do retro. Fechando uma tentativa de um cruzamento ou até de um chute. Esse é o perigo quando o lateral sobe. O Rubinho subiu. Acabou errando logo em sequência o passo. E aí o camisa 10 do Santa Cruz e o Felipe foi para a jogada individual e quase conseguir a finalização. Boa jogada. Desinvadiu na área o cruzamento. Gol! 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 Do retro! Erikson! Camisa 7 Bate no peito, vibra muito Abre o placar da decisão, comemoração personalizada e tudo mais Viva de novo Jogada bonita do Thalisson Cruzamento para dentro da pequena área Eriksson para completar Ganhou o Thalisson para cima do Juan Mandou para Eriksson E balançou a rede do Santa 1 para o Retro, 0 para o time do Santa A melhor chance da partida, o Retro conseguiu concluir Direto para o gol, Retro na frente E agora, após uma boa jogada individual do Thalisson Que estava tentando acertar essa jogada individual Pelo lado direito do campo Conseguiu receber em velocidade Ganhou no duelo individual duas vezes Fez o cruzamento E o Eriksson faz aquela leitura de jogo correta Ameaçou ir na parte central da área Para disputar com os zagueiros Fez a movimentação em falso Ficou na segunda trave E aí atacou a bola no momento correto Colocando ela no fundo do gol Entrou na frente Duel equilibrado E consegue estar na frente A equipe que aproveitou melhor Sua grande oportunidade E o Emanuel Coberto acompanhando a nossa transmissão Também o Edson Silva A bola vai sendo jogada novamente Agora para dentro do ataque Volta o time do Santa Vai terminando o primeiro tempo Daqui a pouco o Alex Ricardo vai confirmar O tempo de acréscimo E Shael Voltou para o time do Retro Contra-golpe Matheus Souza Já tem gente na cobertura Tocou para ele Atenção A bola volta para o time do Santa Já chegamos aos 45 Inclusive destaque da equipe do Retro Opa, quanto? Mais 3 Vamos até 48 Nesta primeira etapa Portanto, 48 Mais 3 Já crescem Nós vamos até os 48 O time do Retro Que foi vice-campeão duas vezes Em 2020 e 2021 Perdendo o título Duas vezes para o Náutico Por enquanto é o virtual campeão O time do Santa Cruz Que tem com seu destaque Obviamente o Gabriel Cardoso Que em 7 jogos Marcou 3 gols Média de 0,42 gols por jogo Antes dessa partida Ele estava com 580 minutos jogados Esse gol do Tadus Foi o quinto gol Que a equipe do Retro Marcou nessa faixa de tempo Nos 15 minutos finais Regulamentares Da primeira etapa Lipe Bastos José Gerson Rodrigues Dizendo para ficar de olho No camisa 5 do Santo Júlio Dizendo que foi ele Que colocou o Santa na final Olha a bola avançada Para o equipe do Retro O árbitro da partida Daqui a pouco nós vamos Mas qual a curtida a nossa transmissão Bomba da matéria Muito obrigado pela audiência de vocês No momento em que o Retro No momento em que apita o árbitro Chegou marcado pelo Erickson Os 43 minutos do primeiro tempo O que fica é o seguinte A equipe que teve a melhor oportunidade da primeira etapa aproveitou O Santa Cruz chegou a ter duas oportunidades Duas chances de gols Uma delas chance real de gol Não conseguiu aproveitar Então o Retro conseguiu aproveitar a oportunidade que teve É um jogo equilibrado Não tem nada definido ainda São duas equipes que tem uma constância muito alta na segunda etapa Vale lembrar que dos 14 gols do Santa Cruz 12 foram marcados no segundo tempo Já pelo Retro Dos 25 gols Que agora é 26 50% desses gols foram marcados no segundo tempo Então os números mostram isso As estatísticas mostram isso Que são duas equipes que fazem Em uma segunda etapa muito constante Então Max Vai ter muita emoção ainda pela frente Vamos bater um papo aqui com um dos personagens da partida Portanto Sintoma de muita emoção Para você que está ligado com a gente Aqui na TV FPF Você que está curtindo este jogo Uma super e emocionante decisão Do Pernambucano Sub-20 E um detalhe viu O Santa em todo o campeonato Só marcou dois gols no primeiro tempo Somente dois gols no primeiro tempo Em todo o campeonato Uma média de 0,14 gols por jogo Só no primeiro tempo De todo o campeonato Apenas dois gols marcados Até então Você vai vendo o público da partida Abraçando a galera que está nos acompanhando Aí você vai vendo O torcedor do Retro presente Na arquibancada Aqui nos assentos da Arena De Pernambuco Para você que está ligado com a gente O Ronaldo Ferreira Também nos acompanhando Curtindo a nossa transmissão Muito obrigado a você pela sua audiência O Ronald Félix Também está curtindo a transmissão O Maurílio Chacon Também ligadinho com a gente Muito obrigado a todo mundo O Doguinha Também o nosso querido companheiro Jorge Lucas Está ligadinho aqui na nossa transmissão O Irapuan Também está ligadinho Muito obrigado a todo mundo Que nos acompanha O Wellington Silva em Natal Ele que é natural de Limoeiro Mas está em Natal Acompanhando a decisão Também o Edmilson Silva Dizendo meus parabéns pela transmissão E dizendo que Ele espera que o Sub-20 do Santa Cruz Possa salvar o ano do Santa Vamos fazer o seguinte Rápida parada Daqui a pouco a gente volta Com muito mais informação Minha emoção para você Tem o Davi Vasconcelos Analisando Este primeiro tempo de jogo Tem muita coisa legal para você Que está ligado com a gente Aqui na TVFPF A gente volta já TVFPF e o futebol pernambucano Passa por aqui Em 16 de junho de 1915 O futebol de Pernambuco Ganhava uma aliada Para o seu crescimento E profissionalização Nascia a Liga Esportiva Pernambucana Tendo incentivo O suporte E o respeito Aos clubes Como a sua principal missão Eduardo Lemos Foi o primeiro líder E assim A semente foi plantada Seu Alcebia Desbraga O primeiro presidente E com muito orgulho O futebol de Pernambuco Aos quatro cantos Levava Dentro e fora de campo A federação Ia crescendo As vitórias E conquistas Dos seus filiados Pouco a pouco Iam acontecendo Percorrendo o longo caminho Superando desafios E as batalhas Vencendo A cada grito de gol Que sai da garganta A cada lágrima Que desce no rosto Desbordando emoção Faz de Pernambuco Palco de grandes espetáculos De amor E vibração E hoje A Federação Pernambucana De Futebol Constrói um futuro De laços E união Fazendo juiz Ao propósito E legado Da instituição Parabéns FPF Pelos 108 anos De história E paixão Vamos esperar o que vai acontecer No primeiro tempo Que Tecnicamente Não foi Dos melhores Mas Dequinhos Claro que Tocaram O ataque Mas No primeiro tempo Compo A produção E Com pouca Qualidade Mas Inclusive Com poucos Destaques A gente Gostaria muito De estar acompanhando Aquilo grande jogo Um jogo bem Ficado Um grande festa Mas não é bem Um cenário No momento A gente sabe Que tem algum A gente Algum aspecto Alguma final Querendo ou não Pesa O problema O jogo O jogador O problema O problema É A arena Não está lotada O contrato Tem pouca gente Mas A gente Não é final E aí Deu um jogador Mais Negócio E aí Termina Trabalhando um pouco O início Não gostei Positivamente Nenhuma das coisas Aqui Claro que também Não foi O privado Alguns bons momentos Alguns bons momentos Da equipe Do retorno É os goleiros Que tiveram Pouso trabalho E os ataques Fizeram Pouso trabalho Os ataques Não funcionaram Só funcionou No gol Do retorno Porque O que eu falei Inclusive Antes do gol Está aí Que Era jogo Para jogada Individual Para curar Rinho Grinho De velocidade E aí O Santos Estava tentando Isso Em algum momento Com o Felipe Cardoso Que pouco por meio E o Cardoso Chegou o raio da atenção E o retorno Com o Erickson Com os acertos E o Salles E o jogando Jogando Com o que Qualidade Trabalhando Conta a frente Trabalhando 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 Qualidade E todo o retorno Eu concluí Qualquer jogada Que eu disse Jogada Do camisa A um de Salles Pela ponta direita De ataque De retorno E o que eu disse Diz O que eu disse Qualidade Que o presidente A gente O que eu disse Obrigado. 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 Um abraço forte. A vitória do time do Retro até o momento pelo placar de 1x0. Davi, como é que você analisa esse primeiro tempo? Santa começou bem no início, mas depois o Retro conseguiu encaixar o jogo que quis. Tanto é que saiu o gol no final do primeiro tempo, Davi. Os melhores momentos vão deixar exatamente claro o que você acabou de dizer, Max. O Santa Cruz começa melhor, tem as melhores oportunidades da partida, começa encaixando com muita velocidade. Torcedor que nos acompanha, pegue bem essa palavra, velocidade. A partir disso, o Retro começou a melhorar sua marcação, encaixar sua marcação. Os alas do Santa Cruz, que são os laterais que tiveram função de ala durante boa parte da primeira etapa, começaram a ter uma dificuldade, não conseguiam participar do jogo. O Retro começa a fazer uma marcação mais forte, mais rígida, duas linhas de quatro, dois jogadores ali mais à frente, iniciando a pressão. E o Santa Cruz começa a ter dificuldade no processo de transição para o campo de ataque, sofrendo essa pressão. E aí é onde o Retro vai ganhando o jogo, vai ganhando a partida. Começa a ter mais posse de bola, inverte o número das posse de bola para ser a seu favor. E aí acontece exatamente isso, o que a gente está vendo. Consegue o gol a partir disso. O Santa Cruz parou de conseguir implementar a velocidade e aí inverteu. O Retro conseguiu implementar a velocidade em suas melhores oportunidades e na chance mais clara de gol. Não desperte só a oportunidade. E o camisa número 7, o Erikson, colocou a bola no fundo do gol. Então foi basicamente isso, Max. Um início muito forte da equipe do Santa Cruz, com a equipe do Retro um pouco assustada, sem conseguir encaixar a sua marcação. E aí houve a evolução, houve o entendimento, houve a leitura tática dos jogadores. Pararam mais, respiraram mais, utilizaram em certos momentos da falta tática, que foi importante também para isso. E aí foi gostando mais do jogo e inimigo das ações da equipe do Santa Cruz. O que se deve fazer para essa segunda etapa? O Retro tem uma postura muito coerente, Max, muito intensa, que a gente está acostumado a ver durante toda a competição, principalmente na semifinal contra o Sport. A gente lembra aqui na Arena de Pernambuco, o jogo também transmitido na TV FPF, na semifinal de volta, o Retro ganhou pelo placar de 1x0, mas na primeira etapa o Retro não se afobou, não foi em busca do resultado ali naquele momento, de forma intensa. Foi sempre muito cauteloso e talvez vai ser, talvez não, vai ser muito importante essa cautela para a equipe na segunda etapa. Já para o lado do Santa Cruz é acionar suas principais peças, conseguir colocar essas peças em velocidade, conseguir colocar essas peças no mano a mano, conseguir explorar esse tipo de recurso, que é o destaque da equipe do Santa Cruz. O David, camisa número 11, o Felipe, camisa número 10, o Gabriel Cardoso, camisa número 9, e também um jogador que para mim é o melhor jogador da equipe do Santa Cruz na competição, que é o Eduardo, o Dudu, volante, que atuou como zagueiro na equipe profissional, e também o Retro conseguiu formar uma marcação aqui, ali com ele, que ele está com muita dificuldade para participar desse processo de criação. Então a gente está vendo que o Retro se encontrou na partida e o Santa Cruz se perdeu, e na reta final isso prevaleceu e o Retro conseguiu marcar seu gol. Agora outro detalhe que eu queria chamar a atenção, a gente vai acompanhar também na imagem, é o número de faltas que esse jogo aconteceu no primeiro tempo. Um jogo combativo, um jogo muito disputado, mas um jogo também de muitas faltas, tanto é que nós tivemos um número excessivo de cartões. Já nos primeiros instâncias do jogo, nós tivemos aí lances fortes em que o árbitro foi categórico, sem muita conversa, e acabou marcando as devidas faltas. Olha aí essa falta do Lima, que acabou acarretando no cartão amarelo, um jogo muito faltoso por se tratar de uma decisão, de uma disputa, de um título, né Davi? Principalmente no início do jogo, Max, mas a postura do árbitro do Paulo Belen, esse árbitro de 26 anos, CBF, foi essencial. A partir da primeira falta mais dura, ele já aplicou o cartão amarelo. Teve a segunda, ele manteve o critério. Teve a terceira, ele manteve o critério. E isso facilitou muito para ele ter o controle da partida. Os jogadores entenderam isso, e aí na reta final o jogo ficou mais leve, mais jogado, mais trabalhado, em termos de toque de bola com menos falta. Você vai vendo aí os lances da partida? Vamos por início do segundo tempo? Informação, teve substituição por aí, Alex? Max, sem substituições, as duas equipes são as mesmas. Vai começar o segundo tempo, quem dá saída ao time do Santa? Uma super transmissão para você aqui na TV FPF. Vai acertando o seu cronômetro, fez o sinal da cruz, o árbitro da partida autoriza. Paulo Belenci, começa o segundo tempo de jogo para você. Por enquanto, o retro virtual campeão, o Santa a zero, o Santa tem que no mínimo empatar o jogo para levar a decisão para os pênaltis. Olha a bola sendo trabalhada pela equipe do Santa. No mínimo espaço, conseguiu fazer o passe e vem chegando. Olha a chance agora do Gabriel, bateu para o gol, bateu fraco, tranquilo para David. E só um detalhe, o retro que fez o gol no finalzinho do primeiro tempo, tem a segunda melhor média para gols marcados no primeiro tempo. 0,86 gols por jogo. E vai mantendo essa média com o gol. Aos 43 da primeira etapa, vem tentando o Felipe Cardoso, o lançamento. Se antecipa a defensiva do retro, tira a bola dali. Abraçando Alexandro Gomes, nos acompanhando. Emmanuel Roberto Luan Melo, torcendo pelo retro. Duda Maia, torcendo pelo Santa. O Ferrugem, em Timbaúba. Valeu, meu grande amigo. Edson também está nos acompanhando. Também o Gabriel César, dizendo parabéns pela transmissão. Valeu. Muito obrigado pela audiência. Aí está para você no detalhe, o defensor do time do retro. Trava a bola, sai a lateral. Para a Fênix, de Camaragibe. Conquistando o título da categoria. Abraçando o locutor esportivo, Elias Pereira. Super Elias Pereira. Na Rádio Transamérica, aqui no Recife. Valeu demais, o moço de Camutanga. Super Elias Pereira. Valeu demais. A cobrança do lateral foi feita. Ganha a bola novamente o time do Santa. Felipe Cardoso para o Gabriel, está na área. Sobrou. Falta. Falta em cima do Diogo. Falta que já foi cobrada. Tem pressa o time do retro. Quer ampliar. Quer se aproximar cada vez mais do título. O levantamento foi feito. David. Dividida. A bola sai em lateral para o retro. Muito obrigado a você pela sua audiência. Ela vem, Lima. Está no meio. Bateu de fora. Pega bem. O goleiro do time do Santa, Tiago Henrique. O José Alberto também está nos acompanhando em Botocó, no Sertão Pernambucano. Muito obrigado pela audiência. Você viu o chute de fora. O goleiro teve calma, esperou a bola quicar e segurou firme. Tentou na disputa. Falta. Já estava atento no lance o Paulo Belencio. Quanto mais também a Elaize Juliana. A falta em cima do David. Falta para o time do Santa. Aí o torcedor do Santa já tem gente de pé. Apreensivo acompanhando o jogo. E aí você vê a movimentação dentro da área. A chance do Santa de empatar o jogo. Barreira sendo formada. Vai de barragem simples. Agora sim, chega o Diego Guerra para formar a dupla na barreira. Tem dois também para a batida da falta. Rodrigo Ferreira. Galera no estado do Pará acompanhando a transmissão. Autorizado pelo árbitro. Levantamento. Sai o goleiro de soco. Tirou a bola. Voltou. Está dentro da área. Desfiou. Afasta por ali a marcação do time do Retro. O Diogo salva o que seria o gol do Santa. Você também pode participar com a hashtag Pernambucano, meu amor. Dividida. Chegou para lá, para cá. Está no fundo. Tem a chance do cruzamento. O Lime insistiu. A bola sai em lateral para o Santa. Está aí para você rever. Cobrança da falta. Olha a confusão. O goleiro sai e dá o rebote. Pinta o chute de fora. O desvio. E chega o Diogo. Porque senão o Gabriel Cardoso faria o gol da equipe do Santa. Essa foi forte, hein? A falta é para o Retro. Falta em cima do Matheus Souza. Está caído o Gabriel Cardoso. Está aí para você conferir novamente. Viva de novo o lance. A falta foi em cima do Lima, né? Falta em cima do Lima. Vai levantando agora o Gabriel Cardoso. O atleta do time do Santa Cruz. Santa Cruz que vai fazendo o seu 18º jogo na temporada. Em 17 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Marcou 15 gols e sofreu 13. Saldo positivo de 2. Toque de cabeça. Tenta o domínio. Danilo. A bola volta. Lou Henrique. Rubinho. Fica nesse pé de ganho. Agora sim o jogo para a falta. Para o time do Santa. Um dos destaques da equipe do Retro é o Matheus Souza, que em 12 jogos marcou 8 gols. Média de 0,67 gols por jogo antes dessa partida. Ele tinha 992 minutos jogados com a camisa do Retro. Ou seja, com esse jogo ele já ultrapassou os mil minutos jogados com a camisa do Retro. É uma super decisão para você. Levantamento foi feito. O corte acontece a lateral. Informação com você, Alex Ricardo. Max, o duelo também é disputado fora de campo, tá? Por parte dos dois técnicos, né? O Iris de Souza. Vai daí, Max. Dividida. Caiu. Não houve nada. Bola para o time do Retro. Prossiga, Alex. Daqui a pouquinho, então, chega o nosso Alex Ricardo complementando a informação. Ele vinha falando sobre os dois treinadores das equipes que estão disputando essa decisão. Sete minutos do segundo tempo. Bola sai. É lateral para o time do Santa. Aí você está revendo a jogada. Você, torcedor, tirando suas próprias conclusões na disputa entre o Eduardo Ferraz e o Diogo. Cruzamento para dentro da área. Pega tranquilo o David. Max, só para trazer mais informações do autor do gol da partida até aqui, o Ericsson. Vai você, Max. Bem chegando o time do Retro na velocidade. Atenção. Tiro defensivo do Santa. O Ericsson, que está desde a equipe sub-17 no Retro, né? Carrega esse DNA. Vai, Max. Lá vem o time do Santa. Pode ser a chance do empate. Atenção. Fintou. Está na meia lua. Bloqueado na sequência, na chance do chute. Dentro, o contra-balpe do Retro. Limpou no meio. Fez a parede. Continua Rubinho. Perde a bola. Não houve falta. Tenta agora no lado de cá. Boa jogada. Lá vem Felipe Cardoso. Olha a chance do Santa. Arrumou, cruzou para a boca do gol. Cabeçou. Gol. Gol. Do Santa. Viva de novo o gol de David. De cuca legal para empatar o jogo. No bom cruzamento para dentro da área. David subiu entre o marcador do Retro. Mandou a bola de cabeça morrendo o Dimansinho no fundo do gol de David. Impacto o jogo. David. Camisa 11 do Santa. Tudo igual na decisão. Retro 1. O Santa também tem 1. Davi Vasconcelos. Na característica que não é a dele, Max. Ele tentou durante toda a partida implementar o deal. A jogada individual. Em velocidade. E não conseguiu na boa marcação do Retro. E ali no cruzamento. Fez a leitura correta. No tempo de bola correto. E conseguiu cabecear para o fundo do gol. É muita emoção, viu, Max. Porque é aquele negócio feito o meu pai disse. Quando o comentarista não fala muito. É porque o jogo está animado. E para concluir o comentário aqui. Está sendo trabalhoso. Mas sem dúvida. Um grande espetáculo. Acompanhando aqui com a gente. O torcedor vai vendo. Verônica Lima acompanha na nossa transmissão. O Ramon. Também no Rio de Janeiro acompanhando. A Maria Marcia. A torção pelo equipe do Retro. Henry Costa nos acompanha. O Flávio Pereira. O Fábio Campos. Todo mundo está nos acompanhando. Valeu demais o Clebson Santos. Dizendo que só vai dar o Santa. Mas por enquanto está tudo igual. Marcos Cabral. Também está curtindo o Diego Marcos. Wendel Almeida. Participando com a hashtag pernambucana, meu amor. Valeu, valeu. A Verônica, inclusive, que é mãe do Kaique, que está no banco da equipe do Santa. Wendel Almeida nos acompanha o direto da França. Informação com você, Alex Ricardo. Marcos, eu te chamava naquela hora justamente para falar sobre o David. Porque o técnico Iris de Souza pedia insistentemente para o João, camisa número 3. João Rocha, zagueiro da equipe do Retro, colar no David. Porque a bola estava sendo virada toda hora para o lado direito. E no cruzamento, como o Davi acabou de falar, não é o ponto forte dele. Saiu o gol da equipe do Santa. Vem o Retro novamente. Olha a chance agora para o vice-artilheiro do campeonato. O artilheiro do Retro no sub-20. Matheus Souza girou, ganhou no fundo, sobrou. 11 do segundo tempo. Ele encara a marcação. Perde a bola. Bateu em cima do jogador da equipe da Fênix. Tentativa do domínio. Chuta a bola. Na disputa caiu o Juan. Vai ser lateral para o time do Santa, assim determinar o assistente número 1 que você vê aí no cantinho da tela. E assim como eu falava, Max, sobre o Erikson, ator do primeiro gol da equipe do Retro, né? Que tem o DNA Retro. Está na equipe do Retro desde o sub-17. Jogador nascido na cidade de Paulista. O David também tem o DNA da Cobra Coral em sua categoria de base, né? Um jogador que frequentou as categorias de base do Santa Cruz. Esse ano teve a oportunidade no profissional. Voltou para a equipe do sub-20. E agora tem a oportunidade de marcar gol na final da competição. Presença de público bacana aqui na areia de Pernambuco. Ingressos que foram vendidos para essa decisão. O público comparecendo e prestigiando a decisão da categoria de base. Num palco de Copa do Mundo. Tentativa agora da descida do time do Santa. Foi puxada a atleta do Retro. O jogo para e falta para a equipe da Fênix. A parceria é essa muito importante, né, Max? Entre a Federação Pernambucana de Futebol, governo do estado de Pernambuco e o pessoal da organização da Arena de Pernambuco. A parceria é essa. União muito importante. A gente teve esse ano já a final do sub-13. Aqui, né, os garotos com 13 anos já realizando esse sonho de jogar em um palco de Copa do Mundo. E agora a final do sub-20 aqui em palco de Copa do Mundo. Abraçando o Davi Calmanos, acompanhando o Francisco Leite. O Daniel Ventura também curtindo a nossa transmissão. Igor Florentino dizendo parabéns. Transmissão, show de bola e você também é show, meu querido Hilton. Muito obrigado pela audiência. A bola saiu. Elaís e Juliana atentam em cima do lance. Marca a saída. Caiu o jogador do Santa, hein? E o árbitro vai lá chamar a atenção dos jogadores do retrô. David Conceição dizendo que o Santa ainda vive na partida mais do que nunca. Está vivendo aí. E aí você está vendo a imagem que não deixa mentir. Aí Elaís e Juliana que acompanham em cima do lance. De pertinho. Estava muito próxima do lance. Marcou a saída de bola. E aí o jogador do Santa sentindo o jogo estar parado. TV FPF. O futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione arroba fpfpe e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2023. Faça como toda essa galera. Rádia Silva torcendo pelo Santa Cruz. A Iracema torcendo pelo Cauã. Toda essa galera que está curtindo aqui a nossa transmissão. O Pedro torcendo também pelo Santa. O Ramon participando com a gente com o Superchat. Dizendo que está no Rio de Janeiro torcendo pelo Matheus Ferreira. Camisa 6 da equipe do Santa. Faça com ele. Você também pode participar com a gente no Superchat ou com a hashtag Pernambucano, meu amor. Maxi, chegamos aos 77 mil inscritos aqui no canal da Federação Pernambucana de Futebol. Que maravilha, que maravilha. Isso tudo é graças a você que vai se juntando e chegando a essa família. Se inscreva no nosso canal. Ative as notificações. Você que está chegando agora, que tem desejo de se inscrever no nosso canal. Você se inscreve no nosso canal. Com menos de 5 minutos o chat está liberado para você participar. Como toda essa galera que está aqui no nosso chat no YouTube. Bombando o chat no YouTube da TV FPF. Lucas Dumont perguntando se são dois jogos. Não, é jogo único. O empate. Acarreta a disputa de pênaltis. Sebastião Rufino dizendo, acompanha esse show de transmissão. Você também é show, Sebastião. Valeu, Tião. Aí vem chegando o Felipe Cardoso. Brecou, esperou. O Santa se acalma depois que empata o jogo. Ganha uma nova vida, uma nova esperança. O Retrack vai ter que ir atrás de novo. Porque já viu este filme se repetindo duas vezes. Bola jogada novamente na defensiva a favor do Santa. 15 minutos para você no segundo tempo. 1 a 1 está tudo igual. Boa chegada do time do Santa. Pode pintar o cruzamento. Preferiu, segurou no meio. Rolou, olha a bola. Felipe Cardoso chegou. Gabriel rolou para trás. Olha o chute para o gol. A bola passa perigosamente pela linha de fundo. Alteração. É com você, Alex Ricardo. Está saindo com a camisa 11 o autor do gol, David. E vem 20, Ezequiel. Autor do gol da semifinal contra a equipe do Náutico. Aí o Ezequiel ganhando mais uma oportunidade no time do Santa. Caio César nos acompanhando. O André Botelho em Kumaru. Dizendo que está assistindo, acompanhando a transmissão. Uma boa jornada para vocês. Valeu, André. Muito obrigado pela audiência. Luciene Oliveira. Também nos acompanha aí. Você vê na imagem. Ezequiel que entrou no lugar do David. Perde a chance do time do Retro de desempatar o jogo. Tem nova investida. Esse é Rubinho. Boa jogada. Passou Thalisson. Bem por baixo. Matheus Ferreira. Para Felipe Cardoso. Fez a finta em cima do Lima. A bola volta para o time do Retro. O gol do Santa que foi o gol de número 160 do campeonato pernambucano sub-20. Olha o levantamento. Afasta a defensiva do time do Santa. E vai parar o jogo. Vai ter que parar o jogo. Max, só para concluir sobre o lance anterior. A gente viu o Felipe Cardoso. Camisa número 10 de Santa Cruz. Aquele que eu falava no intervalo. A tomada de decisão correta. Mais uma vez. Tomou a decisão errada. Isso serve também para a equipe do Retro. Voltar àquela concentração. A gente vê que o ímpeto das duas equipes acabou baixando. Começou muito intenso. E acabou baixando nesse momento da partida. A gente vai chegando perto da metade do segundo tempo. Então, a concentração precisa. E é fundamental para a gente saber quem vai ser campeão aqui hoje. A equipe do Retro, nos últimos 14 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Marcou 25 gols antes dessa partida. Chegou ao 26º e sofreu seu décimo segundo gol. Já contabilizando com essa decisão que nós estamos acompanhando. Max, em números gerais da competição, como você falou, chegamos à marca de 160 gols. 72 desses 160 marcados no primeiro tempo. E 88 marcados no segundo tempo. A gente tem uma média de quase 3 gols marcados por partida. Falando em média geral da competição. Abraçando o Guto Romário. Nos acompanhando também o José Lira em Petrolina. Meu grande amigo José Ilson Ferreira. Galera no distrito de Colônia, município de Jupi. Acompanhando a transmissão. Edilson Gilmário também ligadinho com a gente. O Tevinho. Na ilha de Itamaracá curtindo. O Edilson Cândido dizendo boa noite. Parabéns TV FPF por proporcionar essa transmissão. Ele que está em São Paulo. Conferindo. Abraçando o João Vitor. O Alain Salles. Rosângela Maria. O Lucas Souza. Curtindo a nossa transmissão. Max. Informação com você Alex Ricardo. Só para completar a informação Max. O torcedor do Coral pode ter estranhado a saída do David. E ao todo o gol. Mas ele acabou de passar aqui na frente do banco de reservas. E com dificuldade até para caminhar. Desceu com muita dificuldade as escadinhas que tem aqui na Arena de Pernambuco. Com fortes dores na perna direita. Vou chegar aqui nele para perguntar. Se foi na coxa. Se foi no tornozelo. Mas está sentindo bastante o camisa número 11 da equipe Coral. Portanto, está aí. Já teve que forçar uma substituição. Felipe Alves. Que no início do ano comandou o Belo Jardim. No campeonato pernambucano. Da Série 1. Na categoria profissional. Retroque daqui a pouco deve mexer. Vem descendo o time do Santa. Passou bonito pela divisão. E o balão para o Felipe Cardoso. Olha o Felipe Cardoso aí. Tenta a abertura de novo naquilo da área. Vai tentar puxar para o fundo. Fez uma plástica bonita na jogada do Ezequiel. Olha aí. Chega a marcação por baixo do Rubinho. Lateral para o Santa. Um a um tuta. Igual na decisão. Quase 8 mil simultâneos com a gente. Abraçando o Pedro Henrique e toda a galera que nos acompanha na Itália. Aí está o Cleberti Souza. Dizendo o hashtag pernambucano. Meu amor. Meus parabéns por este show de transmissão. Muito obrigado. Faz mais um Santinha. É o que diz o Cleberti. Valeu demais pela audiência. As notificações é com você Alex Ricardo. Está saindo o Diego Guerra com a camisa do número 10 e entrando o Jean com a 17 na equipe do Retro. No Santa Cruz vem o Túlio com a 22 e vem com a 15 o João Vitor. Já já a gente confirma quem é que sai. Portanto, daqui a pouquinho então vai ser confirmada as substituições. Está aí para você a entrada do Jean no lugar do Diego Guerra. Na equipe do Retro. Aí está a mudança do time do Santa. Informação com você Alex Ricardo. Sai Juan, camisa de número 3 da equipe do Santa. E também saiu 10, Felipe Cardoso. Maxi, pela movimentação do camisa número 8 já foi para o miolo do Zaga por além. Vai fazer a função na qual ele fez na equipe profissional. Então muda um pouco a característica da equipe do Santa Cruz. Sai um jogador amarelado para a entrada do camisa número 22, o Túlio. Vamos chegando a metade do segundo tempo. Vem passando para a divisória. Darley chegou bem no combate. Estou confirmando as substituições. Sai o Juan, entrou o João Vitor. Sai o Felipe Cardoso. Entrou o Túlio Oliveira que está aí na imagem para você. O Túlio Oliveira, camisa número 22. Também ganhando mais uma oportunidade. Na equipe do Santa. Robô foi puxado! Penalti para o Santa e está expulso! João Rocha está expulso! Penalidade máxima para o time do Santa! Fica com uma menos o time do Retro! Perdeu a bola. Não tinha outro jeito a não ser fazer a falta. Ele não quis perder a viagem, Davi. Exatamente. Tinha que tomar alguma decisão ali. Tomou a decisão pela falta. Nem reclamou o árbitro em cima do lance. Foi lá e expulsou o jogador da equipe do Retro! Não tem muito o que fazer, né? Acabou desperdiçando ali a posse de bola. Podia ter esperado pelo seu goleiro, mas é aquilo, né, Max? Tem que tomar alguma decisão. Ele optou por essa oportunidade do Santa Cruz. E aí o goleiro tem a oportunidade de defender o pênalti. Lembrando que o David, goleiro da equipe do Retro, é especialista em defender, cobrança de pênaltis na semifinal. Teve a oportunidade de defender duas vezes. Vai bater o pênalti o artilheiro do Santa! No campeonato! Vai para a batida ele! Gabrielo Cardoso! Você vê vendo ele inteiro no seu vídeo. Enquanto isso, você vê vendo agora o Paulo Belen se conversando com o David. Pode colocar o Santa na frente! Vai ser autorizada a batida! Como bem disse o Davi, o David também é o exímio pegador de pênaltis! 23 do segundo tempo! Estamos na metade da etapa final! Autorizada a batida! Preparou! Foi lá! Atirou! Gol! Gol! Do vira, vira do Santa! Gabriel Cardoso! Camisa número 9! Viva de novo! Cobrança perfeita! Perfeita do pênalti! Bola de um lado, o goleiro do outro! Vira o jogo, o time do Santa! Dois para o Santa! Quarto gol de Gabriel Cardoso no campeonato! O retrotenho! Tá viva, Asconcelos! Vindo de um erro, né? Vindo de um erro, mas também tem que exaltar o mérito da questão da pressão que a equipe do Santa Cruz fez ali para retomar a posse de bola! Tem mudança aí, Max! Confirma aí comigo, Alex! Daqui a pouquinho o Alex Ricardo confirma a substituição, tá aqui pra você na tela! Tirou o Lima e botou o Alemão, hein? Alemão que já chegou a ser titular da equipe do Retro na competição, é zagueiro! Então ele completa o seu quarteto, né? Sua primeira linha além de marcação e vai tentar regularizar a situação da equipe no jogo agora com o jogador Mendes e a equipe do Retro! Sim, volta lá o comentário do pênalti! Veio também, tem que exaltar também o mérito do Santa Cruz ter apertado a marcação! Vai, Max! Olha o lançamento do Ezequiel! Pega bem o goleiro David! E a partir disso, houve a penalidade, jogador do Retro, o João Rocha, acabou sendo expulso, camisa número 3, tomando o sexto cartão vermelho do Retro na competição! E aí, o Gabriel Cardoso fez aquele break, né? Que a gente pode falar, jogou o pé para um lado e de última hora virou e aí conseguiu deslocar o David, goleiro da equipe do Retro! Boa cobrança do Gabriel Cardoso, camisa número 9 da equipe do Retro! Lá foi o Retro, bola saiu! Bola saiu! Na tentativa do Thalisson de arrancar, vibra muito! Atleta do Santa em formação com você, Alex Ricardo! Max saiu com a camisa de número 8 Lima, já amarelado e veio para o campo 13 alemão! Está aí para você na imagem, para que você não tenha dúvidas! Você acompanhando esse jogo acontecendo na Arena de Pernambuco em São Lourenço da Mata, região metropolitana da cidade do Recife! O time do Santa que continuou com a maior média de cartões do campeonato, como bem disse o David Vasconcelos! São 53 cartões por parte da equipe do Santa! Isso, 53 amarelos e 8 vermelhos! Por parte da equipe do Retro, 41 amarelos e agora foi o sexto vermelho da equipe da Phoenix na competição! Imaginar que no primeiro jogo estava com 48, no primeiro jogo da semifinal com 48, terminou o segundo jogo da semifinal com 51 e já está com 53! Isso é média de elenco profissional até em campeonato nacional! Exatamente! É bala sendo jogada novamente na forma do time do Retro, você viu o Rubinho dando o breque! Segurou a impetuosidade do atleta do Santa! Quase 9 mil simultâneos! Luiz Guedes nos acompanhando! Valeu Luiz Guedes! O Isaac Severino! Também curtindo a nossa transmissão! Tassiana Mourinho também está ligadinha com a gente! O árbitro disse que não houve nada! Vitor Oliveira! Também acompanha a nossa transmissão! Aí você vê a bola tocada do pé do homem da volança do time do Santa! Tem um a mais! O Santa! Júlio! Por enquanto o Santa quebrando um jejum de 20 anos! Fez a finta, perdeu a bola, recuperação dividida, ganha o Santa, partiu para o ataque! Matheus Figueira volta o jogo, a defensiva! Michael mais atrás! Aí o Lucas Souza! Dizendo ano que vem campeão pernambucano e profissional e ganhamos a nossa vaga para 2025! É esperança do torcedor do Santa Cruz! O José André! Vamos Guedes! Sou pai do goleiro Antônio do Sub-17 do Guetro! Valeu, José André! Muito obrigado pela sua audiência! A sua mensagem aparece aqui na telinha, mas para a sua mensagem aparecer, você precisa se inscrever no canal da TV FPF! 9 mil simultâneos! Já passou para a divisória, vem descendo o Santa! Se inscreva no nosso canal, deixa teu like! Deixa teu like! Deixa teu joinha! Ativa as notificações! Com menos de 5 minutos, você está liberado para participar com a gente no nosso chat! Ezequiel limpou bonito! Dividida! João Vitor! Recua o time do Santa! Thiago Henrique! João Vitor! Bola no alto! Tentava por ali de cabeça, Túlio Oliveira! Matheus Soussouz! O jogo está parado, tem falta a favor do Guetro! TV FPF e o futebol pernambucano, passa por aqui! Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais! Adicione, arroba FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2023! Max, o Santa Cruz mantém a postura! Linha de 5, a primeira linha de 5 para marcação formada, depois uma linha de 4 e um jogador lá na frente isolado, que é o camisa, nesse momento, camisa número 22 da equipe tricolor, o Túlio! Então, a postura do Santa Cruz, pelo jeito, vai ser tentar novamente jogar no erro do retro! Apesar de ter um jogador a mais, o Santa Cruz não quer ter a maior posse de bola, mas sim, inibir as ações do retro, ocultar o retro do jogo e aí, a partir disso, jogar no erro do adversário! É uma bandeira bem válida de jogar sem a bola! Para o retro, resta a paciência e aí todo o cuidado de saber dosar as ações e o momento correto de dar aquele gás final em busca do resultado! Vamos chegando aos 30 minutos de jogo! Você pode conferir aí no ponto alto da imagem, vamos chegando aos 30 minutos, olha só a movimentação dentro da área da equipe do Santa! É falta para o time do retro, uma boa chance! Tem um a menos e vai tentando empatar o jogo! Talisson próximo da bola, ele que agora herda a braçadeira de capitão! Do lado dele o Jean, autorizada a cobrança da falta, jogada perigosa lá dentro da área, o bate-rebate, tira de lá e expulsa a retaguarda do time do Santa! E agora o árbitro para por conta do choque que aconteceu entre os dois atletas e levou a pior jogador do Santa, o Gabriel Cardoso! Você está conferindo com a gente em jogo ao vivo aqui na TV FPF e você também pode conferir esse jogo, essa transmissão do Sub-20, também pela TV fechada, pela TV por assinatura com os nossos amigos do nosso futebol, nos canais 202, o sinal digital, e 602 em HD, na Sky e também na DirecTV Go! Um abraço para todos os nossos amigos do nosso futebol nessa belíssima parceria! Retro que deve mexer já já! O Alex Ricardo, assim que tiver informação, ele confira uma para a gente! Jogo parado e já fizeram o sinal, não dá mais para Gabriel Cardoso, hein? Você vai vendo os jogadores do Santa fazendo o sinal, não dá mais para o atleta do Santa! TV FPF, o futebol pernambucano passa por aqui! Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais! Adicione, arroba, FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2023! Então você está esperando o que? Esse menino, essa menina se inscrever no nosso canal, deixa o teu joinha! Ativa as notificações, você já vê aí na imagem os dois jogadores da equipe do Retro prontos para entrar no jogo, para entrarem nesta partida! Justino Mônica Perguntando pelo Ezequiel, o Ezequiel está no jogo! E aí vamos agora as confirmações das substituições na equipe do Retro! Max? É com você, Alex Ricardo! Está entrando com a camisa de número 15, o Murilo para a saída do 5, Danilo Dantas e entrando a camisa de número 20, o Tabica já já vai subir por ali a plaquinha G eu te confirmo quem é que saiu na equipe da Fênix E no Santa também está aí, dois jogadores da imagem o Santa também vai mexer É o João Guilherme, já está aqui com a camisa de número 18 ele que vai entrando no lugar do camisa de número 9 Gabriel Cardoso sai machucado ali no pé direito Daqui a pouquinho vamos à confirmação da segunda substituição do Santa É o Kaique Sai o Cristiano com a camisa de número 4 Kaique com a 13, entra, sai, Cristiano com a 4 Cristiano que já estava amarelado Max, e um detalhe aqui é que o Cristiano saiu e questionou o treinador Felipe Alves Professor, porque eu não tinha motivo, eu estava sendo cuidadoso mas com certeza o treinador argumentou, você estava amarelado e eu não podia arriscar igualar novamente os números dos jogadores na partida A vantagem do Santa Cruz, além do placar, está sendo essa de ter o jogador Amárcia Sem dúvida alguma Olha o Santa chegando de novo no ataque, passou pelo Alemão Está aí a confirmação da substituição para você, lindo toque Entrada da área, cruzamento para a boca do gol Raspa o jogador do time do Retro, ela vai pela linha de fundo Escanteio para o Santa Aquilo que a gente tem comentado né Max, jogar no erro do adversário O Retro subiu, tem que buscar o gol, vai para o tudo ou nada Está chegando a reta final do tempo regulamentar nessa segunda etapa Então o Retro vai para o tudo ou nada Santa Cruz organiza suas linhas de marcações e busca jogar no erro do adversário Mesmo tendo um jogador a mais Lá vai João, aí você vai vendo a confirmação das substituições O Tabica entrou no lugar do Rubinho hein Tabica entrou no lugar do Rubinho Olha o levantamento fechado Matheus Souza, bola no peito, sai pela linha de fundo Outro escanteio para o Santa João de novo na batida Está aí para você ele no detalhe Interior no seu vídeo Abraçando o Leonardo, Jéssica Rayana, a culpa é na transmissão Olha o cruzamento para dentro da pequena área Cabeçada Do Túlio Oliveira A bola vai pela linha de fundo Tiro de meta para o Retro João Silva dizendo que o Santa Cruz joga bem Ed Araújo dizendo jogo bom para assistir Pernambuco tem muitos talentos Concordo com você Ed Um celeiro De grandes talentos Pernambuco tem Pedro Silva também nos acompanha o Vinícius Silva Paulo Sérgio O Bruno também curtindo a nossa transmissão O Caio Assunção O Breno Chagas também está curtindo a nossa transmissão Valeu, valeu demais Falta acontece Falta a favor do Retro 35 minutos E o árbitro pedindo para o Júlio se acalmar A gente estava falando de cartões amarelos O jogador mais amarelado inclusive do Santa é o Júlio Ele tomou 5 cartões amarelos nesse campeonato Olha a tentativa Por baixo chega a marcação do Santa Arrepia dali Time do Retro Clube fundado há 7 anos Time que foi fundado no dia 15 de fevereiro de 2016 O Retro Futebol Clube Brasil Vai batendo na trave de novo Mas ainda tem jogo 36, 36 9 mais os acréscimos Gabriel Simão também nos acompanhando O Eduardo Romano Público e renda Ele que é da cidade do Cristiano Olha aí o Carlos André Perguntando aqui se a gente vai transmitir o Pernambucano da Série A2 Com absoluta certeza meu querido Com certeza nós estaremos juntos Nas emoções do Pernambucano da Série A2 E está caído o Atleta do Santo Está caído o Atleta do Santo O Eduardo Ferraz Sente Eduardo Ferraz Ele já recebe O amparo de Thiago Henrique O jogo está parado Sente muitas dores O Eduardo Ferraz Informação de você Alex Ricardo Público e renda Max David Público de 1.058 Torcedores Para uma renda de 5.670 reais Aqui na Arena de Pernambuco Nesta quarta-feira Meu querido Max Foi no momento que ele chutou Olha aí para você conferir No momento que o Eduardo Ferraz Chuta Meio que dá uma deslocada O pé de apoio No momento do chute É sozinho né Max No lance A equipe do Retro ali Está reclamando Obviamente A gente infelizmente Tem essa cultura da seda Mas pela imagem Fica bem claro Para o torcedor Que vem acompanhando Que em nenhum momento A intenção dele Foi fazer seda Ele quis ali Estourar a bola para frente E acabou deixando Seu pé de apoio Preso no gramado E vai saindo aí Com fortes dores O camisa número 8 Da equipe tricolor Sem dúvida Um dos destaques Do Santa Cruz Na competição né Sem dúvida alguma E aí você vai vendo O atendimento Que vai ser feito Ao atleta do Santa Abraçando Victor Azevedo Torcendo pelo Retro Em Portugal Galera em João Pessoa Também nos acompanhando Renan Medeiros Também curtindo A nossa transmissão Marcos Antônio Em Timbaúba Torcendo pelo Santa Cruz Juarez Também ligadinho Com a gente Acompanhando a transmissão Ao vivo aqui Da TV FPF O Volner Também está ligadinho Com a gente Galera na Bahia Vinícius Gustavo No Rio de Janeiro Aqui acompanhando E torcendo Lá vem o Retro Olha a chance Do gol 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 Do retro Vacilo na saída Do Santa Toma cartão amarelo O jogador do Retro Empata o jogo Gol a menos O Retro se aproveita Da lambança do Santa E tinha que ser dele Do pé do artilheiro Viva de novo Matheus Souza Para empatar o jogo Marca mais um do campeonato É o nono dele Alô Rodrigo Artilharia está ameaçada Rodrigo Dois para o Retro Com a menos Dois também para o Santa Davi Vasconcelos Na verdade Quando o gol acontece Estava tudo igual Em números De jogadores em campo Porque o Dudu está aqui Recebendo atendimento Ainda fora de campo Por que eu estou falando isso Max? A leitura de jogo Da equipe do Retro O Retro não estava Subindo a marcação O Retro estava cauteloso Para não deixar espaço Nas costas Da sua linha de defesa E aí O Santa Cruz Conseguiu ampliar o placar Na leitura correta O treinador disse Vai que agora Está tudo igual Dentro de campo E o Retro foi Forçou o erro do Santa Cruz Mérito do Retro O Matheus dominou Rapidamente concluiu Para o gol E marco o seu nono gol Na competição Tudo igual ao Max É muita emoção Entramos na reta final Da partida Emoção de montão Na tela da TV FPF Vamos chegar a 10 mil Simultâneos 10 mil simultâneos Alemão para o time do Retro 40 a 40 Do segundo tempo Final Jogo como esse Cada detalhe Conta e conta muito Talisson Cruzamento Fica na defesa do Santa O time do Retro Que vai fazendo O seu 19º jogo Na temporada Olha a tentativa Passe no meio Voltou Vai tentar bater Para o gol A bola vai Pela linha de fundo O time do Retro Que em 18 jogos 9 vitórias 4 empates E 5 derrotas Marcando 31 gols E sofrendo 17º Aí para você rever Talisson Cruzamento O primeiro gol do jogo O gol do Erickson Para você curtir novamente O gol marcado Pelo atleta do Retro Aí vem o Santa Cruzamento David De cabeça Empata o jogo Você revendo Lances da partida Até o momento Às 41º Olha só o vacilo Olha só O Retro acabou empatando O jogo O jogo está parado TV FPF O futebol pernambucano Passa por aqui Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol Nas redes sociais Adicione Arroba FPFPE E saiba tudo Do campeonato Pernambucano 2023 E você vai deixando O seu like Vai deixando O seu joinha Se inscreva no nosso canal Você quer não se inscrever Eu se inscreva no nosso canal Você pode participar Com a gente No super chat Você também pode participar Com a hashtag Pernambucano Meu amor 42 do segundo tempo O jogo está parado Abraçando o Cícero Em primavera Galera nos acompanhando Informação com você Alex Ricardo Vai para o sacrifício Eduardo Camisa de número 8 Está sentindo muitas dores No pé direito Agora foi aquela água E um spray mágico Para esses últimos minutos De esforço Do camisa número 8 Da equipe Tricolor Não tem o que fazer Outro jogador caído Você conseguiu identificar Alex ou Max Quem está caído ali Recebendo atendimento Nesse momento Aqui Davi Ele está de costas Para o lance Saindo pela marca Não consegui ver a numeração Ali sentiu total Alex O Alex também Travou a perna Não tem o que fazer Aí o Dudu Que estava com dores De pancada Ainda tem condições de jogo Vai fazer o esforço final E aí Volta aquela coisa O Retro tem o jogador expulso Mas em números de pessoas Que estão em campo Está tudo igual Bola dominada novamente A favor da equipe do Retro O jogo volta a igualar Tem o jogador Recebendo atendimento Do lado de fora A bola volta para o Santa 43-43 Falta do Túlio Abraçando O Clayston Nascimento Dizendo que o Santa Cruz Vai ser campeão Na opinião dele José Gregório Engi Paraná Em Rondônia Torçando pelo Santa O Imar Romão O Robin Todo mundo ligado com a gente Galera em Braga Em Portugal Muito obrigado pela audiência Olha só A tentativa A tabelinha Tira a defesa Do time do Santa Repia a bola da retaguarda Tem lateral Tem pressa O time do Retro Nissinha Silva Nos acompanhando Eu quero seu joinha Eu quero seu like Mais de 10 mil simultâneos Almira Eduardo Também nos acompanha Em escada Everaldo Júnior Também curtindo O Jaquielson Ferreira Em Caruaru Ligadinho na transmissão Max E dois fatores Para falar Agora nessa reta final De jogo Deixa eu ver Vamos ver só esse lance Da equipe do Retro Alongou O Thalisson Vai tentar chegar Protegeu O bola não saiu Sai tocando o Santa E aí é perigoso Aí é perigoso Ganhou o Retro Dominou Olha a chance Entrou na Arrasca De qualquer maneira Defensiva do Santa Agora sim Davi Daqui a pouquinho O Davi Vasconcelos Vem chegando Porque lá vem Bola levantada Por ataque Quase que consegue No voleio O jogo para Tem falta Agora sim Voltei Acabei me engasgando Aqui tomando água A emoção Toma conta Da gente Que faz a gente Perder até o sentido Da coisa Exatamente Max E para falar É do seguinte O Retro Além de Entrar numa fase Psicológica Na partida Melhor Porque faz o golo Final Retoma a pressão Igualou o número De jogadores Apesar de ter um aumento Em questão do cartão vermelho Mas o Santa Cruz Acabou esgotando O número de alterações E perdeu um jogador De linha Então o que acontece Também tem outro detalhe Max O Retro se classifica Para a final Em uma disputa de pênaltis E foi muito bem Nessa disputa de pênaltis Tanto batendo Quanto contando Com seu goleiro O Devo Então tem esses dois fatores Que passam nesse momento A jogar contra a equipe Do Santa Cruz Então o psicológico É muito essencial Para essa reta final De jogo E caso vá Para as finalidades Mais 7 Vamos até 52 Já estamos aos 45 Olha a tentativa Do levantamento Para a boca do gol Chega a defensiva Do Santa Para tirar a borda E o cruzamento Muito bem feito Pelo Jean Muito bem feito Pelo Jean O time do Retro Que venceu Na temporada 50% dos jogos disputados Vem chegando O levantamento Para a boca do gol Sai Thiago Henrique Agora o Santa Vai Alex Está de volta ao campo Matheus Ferreira Camisa número 6 Estava recebendo atendimento O Santa com 11 Era exatamente isso Que eu ia completar Max Pode seguir O time do Santa Que tem o jogador Com a sua maior minutagem Justamente o goleiro Thiago Henrique 1170 minutos jogados A bola sai para a lateral E como falou a Laura Aqui no comentário Que passou na tela Os jogadores estão Extremamente cansados Muito esforço É um jogo Sem dúvida Digno de uma final De uma decisão E eu quero o seu like Eu quero o seu like Eu quero o seu joinha Estamos indo para os pênaltis A decisão do Pernambucano Sub-20 Indo para os pênaltis O Retro Que não se deixou Para o vencido Vai tentando reverter O filme Das duas últimas oportunidades Que no qual perdeu Os títulos para o Náutico Abraçando O Orlando Lionel O JP Acompanha na transição Quinho Bezerra Torcendo pelo Santa Olha o levantamento Bola para a área Vai tentar Na boca do gol Ficou difícil Rasca defensiva do Retro 47-47 Olha o toque Alongou demais A bola para o Michel Tira defensiva do Retro Arrepiou Dali Kaique Tem pressa o Santa Matou no peito Fez um giro Belo passo agora Do jogador da equipe do Santa O cruzamento do Ezequiel Bola matou na marcação Ainda insiste o Santa Matheus Ferreira Brigou Tira Dali Lá vem que entrou Para o contra-golpe Tenta ganhar no fôlego Na velocidade Já vem chegando Talisson Tira o defensor do Santa O Dudu Indo para o sacrifício Ganhou no combate Flávio Ramos O Estras E Assis Também curtindo O Santa tenta responder Vamos chegando aos 48 Vamos chegando aos 48 Galera em abril E Lima também curtindo A transmissão Muito obrigado pela audiência Agora a bola dominada Novamente Vem chegando o Santa Bom passe Para ali do João João Brigou Sandoval Em João Alfredo A companhia na transmissão Albani Souza O grande professor Carlos Farias Grande Carlos Farias Muito conhecido Muito conhecido no fute set Nossa querida do Carlos Farias Muito obrigado pela audiência O Raul de Ney Sampaio Dizendo boa noite Aqui em Garanhuns Audiência total Dizendo que está frio em Garanhuns Valeu Valeu Muito obrigado pela audiência O Dinho também acompanhando 11 mil 11 mil simultâneos Vamos chegando aos 49 Alemão Sai tocando o time do Retro Jean Protegeu Voltou atrás Novamente na defensiva Vai terminando o jogo 49-49 O time do Retro Que na temporada Perdeu apenas 28% Dos jogos disputados O Danley Que foi titular Do jogo de hoje Está sendo titular Do jogo de hoje Na equipe do Santa É o atleta Mais utilizado Do banco Da equipe Tricolor Ele que já recebeu Nove oportunidades Está aí para você conferir O lance A chegada do Jean Comentendo a foto Em cima do João Max E valorizar cada um Que está aqui com a gente A gente está batendo Mais de 11 mil pessoas Em termos de números Porque obviamente Dentro dos lares Das casas Nos celulares Espalhados por aí Essa facilidade Que o YouTube Nos oferece E também da gente Oferecer para o torcedor Pernambucano Essa transmissão Ao vivo De imagem Gratuita Fácil Compartilhar Acessar Enfim Agradecer ao torcedor Que está aqui com a gente Nessa reta final do jogo Que está indo para as penalidades Toda emoção oferecida E mais uma vez Muito grato A cada um Que está aqui presente Fazendo parte Dessa audiência Record na TV FPF Olha a chance do retrô Chute de fora Passa perigosamente Por cima Quase que o Ericsson Marca de novo Aos 50 do segundo tempo Para a felicidade De o Iris O Iris José de Souza Técnico do retrô Nasceu no dia 30 de dezembro De 1982 Em vitória de Santo Antônio Como atleta Ele começou a carreira No Vitória Ganhou fome em Portugal E Angola Já foi auxiliar No Grêmio Anápolis De Goiás No Tupinambás De Minas Gerais E também no Xangrande Agora ganhando a oportunidade De comandar uma equipe Sub-20 Categoria de base Chegando A final Desse campeonato estadual Max E sem dúvida Também agradecer A TVI Comandada aí Pelo Wilson Júnior Vaguinho Essa qualidade de imagem De transmissão Áudio Tudo isso Proporcionado também Pela qualidade da equipe deles Então eu digo que valeu Olha aí Você vê vendo a galera Acompanhando o jogo Ali está o Laércio Guerra Dono, proprietário E presidente da equipe do Retro O Gustavo Diretor Da equipe também Do Retro Então toda expectativa Agora para essa reta final Vamos chegando Ao último minuto de jogo 51 Vai terminando Abraçando o Naldo Em cabo de Santo Agostinho Conferindo a transmissão O alemão O Retro já não quer mais saber Do jogo O Santa vai tentar Pressionar Pela última bola Com um a menos O Retro se aproveitou Da lambança defensiva Do Santa Empatou o jogo E a decisão Indo para os pênaltis Dividida Olha a chance aí Olha a chance aí Olha a chance aí Afasta a defesa Do time do Santa Vai acabar o jogo A bola volta Para o time do Retro Ganhou Ganhou Jean Passou João tenta João no combate Tira Afasta Repia dali Termina o jogo Acabou Acabou Dois Dois Para o Retro Erickson E Matheus Souza Com isso Rodrigo termina Como artilheiro Do campeonato Dois Também Para o Santa O David Marcou E o Gabriel Cardoso Vamos Para a disputa De pênaltis Para sabermos Quem vai ser O campeão Pernambucano Sub-20 O que falar Desse jogo Dois A dois Davi Vasconcelos Exatamente É muita emoção Falta até palavras Um jogo Que teve Densidades Durante a partida E uma emoção Final no segundo tempo Os números Da competição Como a gente Vinha falando Com quase 60% Dos gols Saindo na segunda etapa Levaram a isso também As estatísticas Não mentem Com relação a isso E aí Viu toda a intensidade De um segundo tempo Com muita emoção Cheio de detalhes E claro Esses detalhes Esses vacilos Cada um Para cada lado Um vacilo Da zaga do Retro Um vacilo Da zaga do Santa Cruz Levaram a esse resultado final Essa constância final Esse resultado Aí de empate Em dois a dois A gente acaba entrando Agora no momento De preparação Física E também Mental Para as penalidades Há aqueles cobradores Que tem o canto preferido O que vai decidido E bate Onde faz o cálculo melhor Onde toma a decisão melhor Eu sou desse De não nego Quando estou na pelada Opto Por essa opção E também Tem aqueles Que vai olhando Para o goleiro Vai tomar a decisão Na reta final E também São dois goleiros Que tem uma impulsão Muito grande Não são tão altos Como a gente É de costume Na atualidade Do futebol Ter goleiros altos Mas são dois goleiros Que tem Uma impulsão Muito forte E de anados Eu consegui analisar Mais o David Goleiro do Retro Por quê? Porque na semifinal O Retro enfrentou Esporte nas penalidades E se deu melhor Com duas defesas Do David Já o goleiro do Santa Cruz Vai ter essa leitura A gente vai conseguir fazer Ao longo dessas penalidades Então Max Sem dúvida A emoção não vai faltar Agora É a hora Chegou a hora De Quem sabe Ou Retro Ou Santa Cruz Fazer história E marcar Nessa grande final Na Arena de Pernambuco Daqui Não escapa mais Daqui Não escapa mais É nos pênaltis Que nós vamos saber Aí você vê O banco da equipe do Retro A galera do Retro Jogadores Exaustos No limite Físico E até da própria emoção Que eles estão sentindo Que vai Precisar de um pouco mais Desse equilíbrio psicológico Desse equilíbrio mental E tentar extrair forças De onde não tem Nessa disputa de pênaltis Galera continua participando Junto com a gente Natália Pedro Galera no bairro da Madalena Na zona oeste do Recife Acompanhando Manuel Gomes Em Osasco Também acompanhando A nossa transmissão Mandando um abraço Para todo mundo Em Cruz de Rebouças Em Igarassu Jurandir Augusto Ligadinho com a gente Na nossa transmissão O Ricardo Ligadinho com a gente O Matinha Em Abreu e Lima Jairton Galdino O Jael Carneiro Em Surubim E vamos para a disputa De pênaltis Aí você vê a rodinha A última palavra de fé De otimismo De encorajamento De possibilidade Por parte da equipe do Santa Vamos lembrar que a equipe do Retro tem mais familiaridade Com a disputa De pênaltis Você acompanhou aqui na TV FPF A classificação do Retro Contra o Sport Na disputa De pênaltis Breno Lucas Em Abreu e Lima Curtindo a nossa transmissão Muito obrigado Galera em Cubatão Em São Paulo O Valdir Pereira No bairro de San Martim Na zona este do Recife Robert Fernandes Dizendo Ótima transmissão TV FPF Valeu Deixa eu abraçar Meu grande amigo Carlos Gamos O Coca Bagage Valeu Grande Coca Muito obrigado Pela sua audiência Você está curtindo comigo Max e David Davi Vasconcelos E Alex Ricardo Essa super transmissão Da TV FPF Nesta decisão Aí você vê a rodinha Da equipe do Retro Também no mesmo processo Na última palavra de fé Do otimizo De encorajamento De possibilidade E aí nós vamos aguardar Para quem vai para a disputa Dos pênaltis E eu vejo daqui Que o Michael Está com enormes dificuldades Para poder andar O esforço dele foi tão grande O cansaço dele foi tão grande Eu acho que ele não deve Bater a cobrança Das penalidades Para a equipe do Santa Cruz Ele desaba ali no meio Da rodinha Você não está vendo Na imagem O Santa Cruz Tinha que tirar Um jogador Por causa que o Retro Teve um jogador expulso Então automaticamente Deve ser mesmo O Michael Camisa número 7 Esse é o que mostra Que não tem condições Nenhuma para bater As penalidades Deve ser ele O que vai ser retirado Logo mais o Alex Pode confirmar isso Na beira do campo Outro detalhe Max O autor do segundo gol Da equipe do Santa Cruz O Gabriel Cardoso Foi um gol de pênalti Ele não está mais relacionado E é o principal Abatedor da equipe Então Santa Cruz Também tem esse Fator aí Que obviamente Na hora A gente sabe Que talvez Não pese tanto Mas possa fazer falta Taciana Cantarelli Dizendo que na raça É emocionante Parabéns aos profissionais Envolvidos Valeu Taci Muito obrigado Pela audiência Vamos para a disputa De pênaltis O Dinho em Salgueiro Curtindo a transmissão O John Dizendo que o Retro vence Aí você vê a conversa Dos capitães O Talisson Vira o capitão Do time do Retro E o Eduardo Ferraz Vira o capitão Do Santa Galera no Morro Da Conceição Também acompanhando A transmissão Elton Gomes Dizendo parabéns TV FU PF Pela baita A transmissão Muito obrigado Obrigado pela audiência Vamos para a disputa De pênaltis Daqui não tem mais Escapatória É na disputa Dos pênaltis Que nós vamos Descobrir quem será O campeão Pernambucano Da categoria sub-20 Começa a chover Na arena de Pernambuco Começa a cair Uma fina garoa Na arena de Pernambuco Vamos ver Quem é que vai começar Batendo Emoção amplificada Na sua tela E você vai deixando Seu like Deixe seu joinha Se inscreva no nosso canal Participe aqui Com o super chat Você também pode Participar com a Hashtag Pernambucano Meu amor Emoção a mil Agora com a decisão Dos pênaltis Quem começa Batendo é o Retro O Retro Começa batendo Aí você vai vendo O atleta na imagem Junto com o árbitro Da partida O Paulo Belense O Erickson É que deve partir Para a primeira cobrança Aí você vê Os jogadores do Santa Olha o técnico Felipe Alves Abraçando o meu Grande amigo Neto Barros Valeu demais Pela audiência Um João Carlos Em São Bento Curtindo a transmissão Aí está ele Erickson Ele que fez gol No tempo normal Torcedor do Santa Tenta desmotivar O atleta Você vai ouvindo No som ambiente Torcedor do Santa Tentando desconcentrar O atleta É assim que o torcedor joga Aí está Erickson 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 que marcou O primeiro gol Da partida Vai começar A disputa Dos pênaltis Aí você vê Paulo Belense Conversando com o goleiro Um pé dentro Da linha Um pé fora Se invadir Eu vou mandar Voltar A cobrança Tudo o que você já sabe Torcedor Autorizado Começa a disputa Nos pênaltis Foi lá Erickson Gol É gol Convertida a primeira 1 a 0 Davi Vasconcelos Bateu bem Foto O goleiro do Santa Cruz Foi na bola Mas ainda tem muito o que fazer Bateu muito firme No alto E aí Acabou tirando O goleiro do Santa Cruz De sempre Aí você vai revendo A cobrança do Erickson Viva de novo Vamos ver quem vai bater No Santa Matheus Ferreira Matheus Ferreira Vai bater no Santa Abraçando Humberto Cândido No Rio Grande do Norte 12 mil simultâneos Tá aí pra você No canto baixo da tela 1 a 0 Retro tá vencendo Matheus Ferreira Lateral esquerdo Do Santa Vai pra batida A mesma conversa Que o Paulo Belense Teve com o Thiago Henrique Que ele vai tendo Com o David David que é um goleiro Pegador de pênaltis Autorizada a cobrança Atrás do gol bonito Um show de marchas Pra você Lá foi Marchou Atirou Defendeu David Espalma o goleiro Viva de novo Telegrafado O chute 1 a 0 Ainda pro Retro Ainda pro Retro Davi Aí a movimentação Aí a movimentação De Thiago Henrique Lá vai Talisson Ele tá na meia lua Da grande área Como você pode ver Autorizada a cobrança Partiu Marchou Atirou Gol Gol Converte a segunda 2 a 0 Davi Foi olhando pro goleiro Deu aquela paradinha Rápida Básica Olhando pro goleiro Em um momento Tirou os olhos Do goleiro E aí conseguiu Deslocar Goleiro para um lado Bola do outro Bateu muito bem o Taz Fora que ainda botou Lá no cantinho Não é Max Lá na bochecha Da rede Vamos ver que vai Para a batida Do Santa Júlio Júlio bate no Santa Júlio vai bater Pro Santa Ele contra David Vai ser autorizada A cobrança Tá aí no detalhe Júlio Foi lá Partiu Bateu Gol Do Santa Converte a primeira Agora pro Santa Manter-se vivo O Thiago Tem que pegar uma Exato Passa a responsabilidade Um peso também Para o goleiro Bateu bem Agora o camisa Número 5 Júlio Da equipe Tricolor Deslocou o goleiro Foi até outro momento Observando o goleiro Por ali E aí escolheu o canto Batendo um filme Deslocando o goleiro De um lado Bola pro outro Vamos para mais Uma cobrança Do time do Retro Murilo Que chegou a ser titular Murilo 2x1 Tá vencendo o Retro Dos pênaltis Vai ser autorizada A batida Decisão do Pernambucano Sub-20 ao vivo Para você Autorizado Se fizer Fica muito próximo Do título Logo Murilo 3x1 Para o Retro Agora o Santos Não pode desperdiçar mais Tem que colocar a bola Pro gol E torcer Para o goleiro Defender Com relação A cobrança Do Murilo Foi bem tranquilo Ficou em cima Da bola Por ali Nenhum momento Também tirou o olho Do goleiro Tá cada vez mais difícil Os goleiros Atualmente Tem muito dado Do batedor Então tem que ter Todo esse estudo Essa segurança E esse tipo De personalidade De acompanhar O olhar junto Do goleiro Para conseguir o deslocamento É fundamental E o Murilo Conseguiu executar bem Retro Continua na frente João Vitor Ele entrou No lugar do Juan Se perder Complica para o Santa Retro Pode ficar muito Próximo do título Caso o David Defenda Autorizado pelo árbitro Tomou distância João Vitor Respirou fundo Foi lá Marchou Atirou Gol Do Santa João Vitor 3 a 2 E ele vai lá Passar uma mensagem De possibilidade Para o goleiro Outra cobrança Perfeita né Max Veja a tranquilidade Do João Vitor E a personalidade Vai até o fim Novamente Repito Olhando para o goleiro Goleiro do retrô O David Tenta ficar ao máximo Segurar ao máximo Mas a lentidão Do João Vitor Quebra totalmente A leitura de tempo Do goleiro do retrô E ele bate No canto direito Do goleiro do retrô No canto esquerdo Para o telespectador Aqui da TV FPF E coloca o Santa Cruz Marcando mais uma vez E olha aí quem vai bater Ajeitando a bola Vitor Tabica Pode fazer o quarto gol Pode ficar perto do título do retrô Para o Santa se manter vivo Tiago Henrique tem que defender Lá vai Tabica Autorizado Partiu Marchou Bateu É gol Do retrô Agora se o Santa perder Agora se o Santa perder termina E o retrô é campeão Viva de novo A cobrança de Vitor Tabica 4 a 2 Davi Vasconcelos O goleiro esperou a batida No meio Forte no meio O Tabica fez a leitura correta Foi veloz Foi rápido Canto escolhido Canto decidido E aí bateu Deslocando o goleiro Forte lá no canto Na bochecha da rede Agora é o seguinte Max O Santa Cruz tem que fazer E defender Sem dúvida O retrô pode se aproximar Do título Ezequiel vai para a batida Se a bola bater na trave Se o goleiro defender Se for para fora O retrô é campeão Se fizer continua E fica na dependência Do Tiago fazer a defesa O Santa que se viu Próximo do título No tempo normal Acabou cometendo um erro Na defesa O retrô empatou Com um a menos Atenção Ezequiel Está aí ele inteirinho No vídeo Foi lá Partiu Bateu Gol Do Santa Ezequiel Converte Se o retrô Fizer o retrô É campeão Para o Santa Se manter vivo Tem que perder A cobrança Do time do retrô Davi O retrô vai ter Duas chances De ser campeão Uma batendo E outra defendendo Para o Santa Cruz Não tem muita opção Tem que defender E o torcer Para que o batedor Do retrô Perde essa penalidade E vai o artilheiro Vem Max Vai o camisa Número 9 da Fênix Matheus Souza Matheus Souza Que já marcou Gol de pênalti No campeonato Já marcou Gol de pênalti No campeonato Vice artilheiro Do campeonato Com 9 gols Se ele fizer o retrô Conquista o título Inédito Atenção Ele contra Thiago Henrique Está aí para você No detalhe O camisa Número 9 Está aí o posicionamento Do goleiro Autorizado Atenção Atenção Movimentou-se Partiu Atirou Gol Do retrô Campeão Pernambucano Sub-20 O artilheiro Nunca perde O artilheiro No camogue Matheus Souza Faz o gol Do título O retabucano Sub-20 Fatura o título Davi Vasconcelos Somos lamentáveis Por aí né Max Jolador de Santa Cruz Acabaram indo cobrar O jogador de diretor Faz parte A provocação A rivalidade Tudo faz parte Do futebol Cabe aceitar isso E seguir em frente É um torneio importante Mas é um torneio De categoria de base Que vai muito além Do título Mas claro O título Tem sua importância E a importância É muito grande Para a equipe do retrô É uma equipe Que vinha com constância Muito grande É um torneio importante Aí você vai vendo Aí você vai vendo A festa dos jogadores Do retrô Conquistam o título Inédito Depois de baterem Na trave Duas vezes Foram vice-campeões Enquanto o palco Que ele está no momento Atravessando o campo De joelho Depois profissional Alguns vão se profissionalizar E vão conseguir Ter oportunidades Então buscar Até essa leitura Maior Sobre essa ocasião Mas que Houve essas falhas Individuais Então ter o preparo Psicológico Faz parte A gente vê falha Em todos os níveis Do futebol Desde divisões inferiores Até o escalão Classeado Do futebol Que a gente Posso falar assim Desde uma copa do mundo Até categorias de base Então faz parte Saber lidar com o erro Faz parte E passa a ser fundamental Para o processo De se tornar um jogador Profissional Saber lidar com o erro Saber lidar com as situações E a partir disso Avançar E evoluir Cada vez mais Em termos de partida A gente teve um grande jogo Um jogo que o placar de estudo 2x2 Além do equilíbrio Da primeira etapa Veio a intensidade Da segunda etapa A gente não teve Grandes explorações De jogadas individuais Pelo seguinte fato Max Duas equipes Muito bem ajustadas Em termos de marcação E de cobertura Automaticamente Foram buscando Outras soluções A gente tinha falado Quando o David marca O primeiro gol Da equipe do Santa Cruz O gol de empate Max O David não tinha conseguido Executar nenhuma jogada individual Nenhuma jogada em velocidade Que era a característica Principal dele E aí ele vai explorar A bola aérea Se posiciona bem Faz a leitura correta E marca o primeiro gol Da equipe do Santa Cruz Mesma coisa Equivaldo para o retrô Não estava conseguindo Implementar sua velocidade Estava um jogo muito dividido Muito tático E ali em um momento Conseguiu ser superior Pelo lado direito Na jogada do camisão Os resultados Que cruza para o Erikson Na segunda trave Completar para o gol E abrir o placar E aí a gente vai para a segunda etapa O primeiro gol do Santa Cruz Marcado também na segunda etapa Mas agora Indo para a segunda etapa Para a parte dos erros individuais Começa pelo retrô Ocasiona a expulsão Do zagueiro Camisa número 3 O João Rocha Que deve com certeza Estar mais aliviado agora Com esse título Sem dúvida alguma E aí o Gabriel Cardoso Aproveita a penalidade Coloca o Santa Cruz na frente E aí o Santa Cruz Com o jogador a mais E aí o que acontece Max Vem o desgaste físico Vem a questão De pensar também Na alteração Nas consequências dela Se é o momento certo Tudo isso Então veja a responsabilidade Que o treinador tem Que os jogadores tem E aí o que acontece Com o jogador a mais Mas com o número De alterações já esgotados O Santa Cruz Tem um jogador Que se machuca sozinho Que é o Dudu Camisa de número 8 Hoje na partida Jogou por parte da competição Com a número 5 E hoje Com a camisa de número 8 Então veja só Max Como é o futebol Como se desenha As histórias do futebol Santa Cruz tem um jogador a mais O jogador de Santa Cruz Se machuca sozinho É levado para o atendimento médico O retrô iguala O número de jogadores Na partida Naquele momento Dentro das quatro linhas E aí quando o retrô aproveita O Santos Não estava acostumado Com o retrô marcando em cima O treinador do retrô Faz a leitura correta E diz Vão lá Marquem em cima E aí vem o erro Individual da equipe de Santa Cruz Desperdício Um aposta de bola ali Naquele momento E aí o Matheus Souza Camisa número 9 Da equipe do retrô Coloca a bola no fundo do gol Marcou seu 9º gol Na competição E empatou o jogo Para a equipe do retrô Então veja a importância disso Da leitura correta De dosar E ter a concentração No momento certo Foi o que levou o retrô A marcar esse segundo gol E aí a gente vai para os pênaltis E aí a única cobrança Que foi abaixo do nível ali Foi o que levou o retrô A conseguir esse título O David faz a defesa E aí E tem um detalhe Ele só tem 17 anos Exato Exato Deve disputar o Panamicante Sub-17 pela equipe do retrô também Ele que nasceu no dia 16 de setembro de 2005 Ele teve passagem também Quando ele era mais novo Com menos idade Ele tinha 14, 15 Ele passou pelo Sub-17 do Bahia Então veja A maturidade que o goleiro tem Num momento como esse Foi decisivo no jogo contra o Esporte Foi também decisivo Nessa decisão contra a equipe do Santa Davi Exatamente Mais uma vez decisivo né Max Dois pênaltis defendidos Contra a equipe do Esporte E um pênalti defendido hoje na final E falar disso Da categoria das cobranças Dos jogadores Só um jogador Bateu um pouco abaixo Mas na verdade Ele esperava que o goleiro do retrô Fosse escolher o canto E aí não escolheu né Foi o camisa número 6 Da equipe do Santa Cruz O Matheus Mas a partir disso A gente viu aulas de frieza De qualidade De concentração Batidas bem executadas A gente tá vendo aí na tela O replay das cobranças De pênaltis O que dificultou também Para a equipe do Santa Cruz Conseguir defender Uma penalidade E aí selou A equipe do retrô campeão Merecido Max Pelo desenho que foi a competição As duas equipes mereceram muito Estar aqui Porque foram Inconstantes no início Mas Na reta final Quando a coisa apertou mesmo As equipes se entregaram muito Correram mais Tem estatísticas Perfeitas Lembrando que No tempo normal O Santa Cruz Ficou 8 jogos Em sequência Invicto Na competição Coisa que não conseguia No início da competição E o retrô Foi se desenhando Sabendo ser copeiro Também Sabendo dosar Principalmente Na semifinal Jogo de volta Contra a equipe do esporte E chegar até aqui Então toda essa concentração Valeu De muito bom grado Para um final de competição Espetacular De alto nível Desde a transmissão Aos espectadores E a qualidade de jogo Que foi entregue hoje Por aqui Sensacional Um jogo digno De uma grande decisão Davi Vasconcelos Resumiu e resumiu Muito bem O time do retrô Que marcou média De 1,72 gols por jogo Que sofreu 0,94 gols por partida Marcou na temporada Marcou gols na temporada Em 72% Dos jogos disputados Sofreu em 56% Dos jogos disputados No jogo de número 45 Da história Da sua equipe Sub-20 O retrô Fatura o título Daqui a pouquinho Nós vamos ter A premiação Que vai acontecer A equipe Do Santa Cruz Que na temporada Venceu 53% Dos jogos disputados Perdeu 24% Dos jogos disputados Que é a mesma porcentagem Para empates Na temporada Média de 0,88 gols No jogo Na temporada Também sofreu Em média 0,74 gols Por jogo Um time que marcou Em 76% Dos jogos disputados Sofrendo gols Em 41% Também Dos jogos disputados O time do Santa Ao mesmo tempo Que tem uma média De fazer gols Também é um time Que sofre muitos gols E acabou tendo Essa lambança No final do jogo Que lhe custou O título No tempo normal Você acompanhando Jogo Decisão Premiação Que vai começar já já Na Arena de Pernambuco Aqui no bairro Penedo Em São Lourenço da Mata Na região metropolitana do Recife O nome do estádio Para você que não sabe É Governador Carlos Wilson Campos Estádio com capacidade Para 44.300 torcedores Estádio que foi inaugurado No dia 14 de abril De 2013 No Amistoso E a primeira partida Que aconteceu Foi no dia 22 de maio De 2013 No Amistoso Entre Náutico E Sporting De Portugal Por 1x1 E o primeiro gol Da Arena de Pernambuco Foi um gol contra Gol do Luiz Eduardo Que selou os números Vice-Presidente Vice-Presidente da CEAF Comissão de Arbitragem Do Estado de Pernambuco Inclusive A Arbitragem Também vai receber Medalhas Desta decisão Para o início da premiação E o espetáculo Foi tão bom Que a gente esqueceu De ela hoje a Arbitragem Mas é bom assim Quando a gente esquece dela Da Arbitragem Mostra que ela foi feita Da forma correta Sem reclamação De nenhum dos lados Sem interferência No resultado Mais uma vez Executando muito bem A Arbitragem O jovem árbitro Paulo Belense Que logo logo Estará apitando Jogo do ABC Na Série B Do Campeonato Brasileiro Ganhando uma baita oportunidade No Campeonato Nacional Da Segunda Divisão O jogo entre ABC e Ituandes Só para completar a informação Pela 23ª rodada A partida será no dia 14 Às 20 horas Lá no estádio Frasqueirão Portanto Também acompanhando Na premiação Matheus Valentim O assistente número 1 Moço de Abreu e Lima Também representa Na zona da Matei Laís Juliana De vitória de Santantan E o 4º árbitro Bruno Thiago de Santana No momento da posteridade Uma imagem bonita Uma imagem bacana Uma imagem Que também Muito nos alegra Está aí o momento Da posteridade A foto junto Com a arbitragem Da partida O quarteto De arbitragem Da decisão A gente vê também A equipe ali do DCO Leonardo Manoel Delegados da partida Adia também Responsável pelo registro Na Federação Pernambucano de Futebol Então toda a equipe Da Federação integrada Desde a gente Aqui na cabine Da Arena de Pernambuco Junto com a TVI Ao pessoal Que está lá também Entregando Essa competição Dentro de campo Uma coisa eu vou dizer Aqui é um palco De Copa do Mundo E foi uma final Digna de jogo De Copa do Mundo Alto nível Alto nível Teve de tudo um pouco Emoção Expulsão Pênalti Gol no final Artilheiro Que não conseguiu finalizar Vale lembrar Esse detalhe É tanto detalhe Para lembrar O Matheus Souza Não tinha finalizado Na partida A única finalização dele Foi o segundo gol Da equipe do Retro Aí no momento Que se inicia A premiação do campeão A equipe do Retro A equipe do Retro Passando aí Para você Na imagem Na sua tela Os jogadores Sendo Condecorados Com a medalha De campeões Antes de erguerem O troféu De campeões estaduais Da categoria sub-20 David, Rubinho João Rocha Diogo Henrique Danilo Lima Erickson Diego Guerra Talisson Matheus Souza O David Pírula Alemão João Gabriel Murilo Fernando O Jean O Neto O Pedro Vitor Tabica Jandelson Davi Júlio Tutu Paulo Matheus Vital Todo um elenco Do Retro Recebendo a premiação Tem comissão técnica Aí você vai vendo No plano maior Os jogadores que vão passando Para receberem as suas medalhas Neste momento de festa Para a equipe do Retro Que conquista um título inédito Este que foi o nono confronto Entre as equipes Em oito jogos Três vitórias do Retro Quatro empates E uma vitória do Santa Que aconteceu este ano Lá no CT do Retro Que o David Arcanjo Marcou o gol Por um a zero Na última rodada Da primeira fase Aí você vai vendo A comissão técnica Recebendo as suas medalhas De um trabalho De um investimento Maciço Feito pela equipe do Retro Que conquista O quarto título Da sua história Na categoria de base Venceu o Sub-13 Em 2021 Venceu o Sub-15 Duas vezes 2020 e 2022 Vence pela primeira vez Na categoria Sub-20 E aí O presidente da federação Pernambucana de futebol Um detalhe para você Evandro Carvalho Junto com o capitão Da equipe do Retro Para entregar a taça De campeão Para erguer a taça De campeão Estadual da categoria Sub-20 E aí está Retro Futebol Clube Do Brasil Campeão Da categoria Sub-20 Conquista o seu Primeiro título Igual ao feito De América E de Ibis Que festa Que festa Uma final Super demais Que você conferiu Aqui na tela Da TV FPF E eles vão Para a volta Olímpica Eles vão Para a volta Olímpica Aí está Bom diante Do seu torcedor O Retro Campeão Sub-20 Campeão Pernambucano Sub-20 Davi Vasconcelos Suas considerações Finais Nessa transmissão Um prazer Imenso Uma satisfação Imenso Estar sempre com o amigo E até a próxima Aquela TV FPF Tem muito campeonato Pela frente ainda Davi Tem muito campeonato Eu vou passar Só um pouco Do que a gente Ainda vai ter Esse ano Série A2 Pernambucano Sub-15 E Sub-17 E Copinha do Interior Que logo mais também Começa na tela Da TV FPF Então Max Competição não falta Ao torcedor que está aqui Até essa reta final Se inscreve no canal Compartilha o canal Ajuda também O futebol do Pernambuco E a TV FPF Crescer ainda mais É importante Essa aliança Essa proximidade Do torcedor Com a federação Para a gente Estabelecer as coisas Estabelecer a meta E o torcedor De casa Entender o que acontece Na federação Todo esforço Que acontece na federação Para a evolução Do futebol do Pernambuco Junto com os filiados Junto com os clubes parceiros É chegar a esse nível Entregar esse tipo De competição Entregar no mais alto nível É uma competição de base Mas extremamente valorizada A gente valoriza Desde o campeonato Pernambucano Da Série A1 Até as competições Amadoras que a gente faz A gente busca entregar O melhor possível Da melhor forma possível Para o torcedor Que está em casa Então Está dada a importância Está dado esse agradecimento Ao torcedor Agradecer mais uma vez Ao gerente de comunicação Da Federação Pernambucana Simultânea na TV FPF E isso É fruto De muito trabalho De muita dedicação De todos nós Então um abraço Torcedor Pernambucano Continua ligado Na TV FPF Vem muito campeonato Pela frente Até o final do ano E claro Segue as redes sociais Acompanhe o site Da federação Para ter notícias oficiais Sobre o futebol do Pernambuco Sobre as competições Regulamentos Estabela Enfim Só essa palavra Vai resumir Tudo hoje aqui Gratidão Um abraço Para você E é isso Vamos por mais E eu digo que valeu Eu digo que valeu E valeu demais Portanto Com essa imagem bonita Da festa da equipe do Retro Que conquista esse título inédito Onde bateu na trave duas vezes E aí o momento da posteridade Dessa foto Que vai rodar o Brasil e o mundo Eu tenho certeza Com essa imagem bonita Nós estamos fechando essa transmissão E como o Davi Vasconcelos falou Ainda esse ano tem muita coisa legal Tem copinha do interior sub-18 Para você conferir com a gente Aqui na TV FPF E no mais Agradecer a todo mundo Pelo carinho da amizade Da sua audiência Agradecer a Deus A oportunidade De trabalhar nesse mundo maravilhoso Gratidão Gratidão A todo mundo Que esteve conosco Nessa super transmissão A Alex Ricardo Que esteve junto conosco Também nas reportagens Forte abraço a todo mundo Bom restante de noite Bom restante de quarta Bom restante de semana Todo mundo se cuidando bem E até a próxima TV FPF O futebol pernambucano Passa por aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A cada grito de gol que sai da garganta, a cada lágrima que desce no rosto, desbordando emoção, faz de Pernambuco palco de grandes espetáculos de amor e vibração. E hoje, a Federação Pernambucana de Futebol constrói um futuro de laços e união, fazendo juiz ao propósito e legado da instituição. Parabéns, FPF, pelos 108 anos de história e paixão! Legenda Adriana Zanotto